Salve galera, capetas, capetas Lovers and haters, sejam mais bem-vindos Mais bem-vindos Bem-vindos, muito bem-vindos pra mais um episódio Do Amplifica E agora com vocês, João Nogueira O Rasta Amplifica 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 Amém. 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 Salve, galera, mais uma vez, capetas, capitos, lovers and haters, muito bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, é porque esse episódio foi gravado então ele está, você pode estar assistindo em qualquer momento, bom dia, boa tarde, equipe maravilhosa, salve Andrasuete on the switch. Salve, é sempre um prazer, seja uma honra e começando com um grande estilo é melhor ainda, né? Um grande estilo, já fazendo música com ele, João Logueira, o Rasta. Como é que tá, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Ah, muito obrigado por me receber, estou muito bem, melhor do que mereço. Imagina, isso é uma controvérsia da retórica da dialética cósmica. Não, essa é uma afirmação ontológica verdadeiríssima, todos estamos. Porque qual é o termômetro que mede o merecimento, não é? É não, eu parto o pressuposto que a gente já nasce merecendo nada, aí tipo o que vem e põe. Aí chega uma fralda, né? Aí chega uma fralda, né? Aí você fica cagado, você não entende. Por que que você fica se cagando, né? Mas você não pode falar, só chora. Exato. Em algum momento vem alguém que chega lá e te limpa, né? Não é um negócio incrível. Exatamente. Chega lá uma mãe, chega lá alguém que vai lá te dar uma limpadinha. Eita. Opa! Exatamente. E nessa a gente aprende, né? Aprende que não estamos sozinhos e tudo mais. Maravilha, você é um cara também dado as contos, as conversas temáticas com heróis e trajetórias heróicas, é isso? É, eu sou um cara que me interessa por narrativa. Isso, pronto. Desculpa, eu não tive essa capacidade de resolver. Síntese. De síntese. Maravilha. E nessas narrativas você conta também muito bem a sua história, sua própria história. É, eu espero contá-la de maneira que faça sentido no dia que ela se cristalizar na minha morte, né? Pronto. Aliás, acabei de finalizar uma letra, uma letra pro álbum novo mesmo do Angra. Ah, é? Uma letra que eu já vinha trabalhando pra um outro álbum que eu tinha escrito uma coisa que era assim, Framed Legacy, um legado emoldurado. Aí, conversando com o produtor Dennis Ward, ele falou, olha, muito bom esse título aí, né? A ideia é boa. Que é o quê? Até a gente morrer, até a gente morrer, a nossa história, o nosso legado tá em aberto. Você pode estar no leito de morte, em coma, se você acordar e falar, ah, eu peço perdão aos meus filhos, vai, sei lá. Muda tudo, sua história com seus filhos, porque você pediu perdão, aí morre, né? E aí, então, quando você vai emoldurar a história desse cara, no último minuto ele, que devia ser um desgraçado, com os filhos, pediu perdão. Mas, com a morte vem, então, essa possibilidade de a gente emoldurar a nossa própria existência, né? Exato. Tem um poema do Malarmé, que é A Tumba, de Edgar Allan Poe. Ele faz uma reflexão e aí ele fala, O francês é uma porcaria, mas quer dizer que até que a eternidade o torne em si mesmo. Olha, é isso aí. Justamente essa cristalização da sua biografia, da sua história. Pronto. Com esse ponto. Mesmo conceito. Aí eu mudei a história um pouco, porque ele achava que frame, as pessoas não têm tanto essa noção de frame como moldura. Você fala moldura, as pessoas aqui entendem bem, né? Mas lá ele fala muito, porque pode ser frame de foto, um monte de coisa, e da cabeça dele num frame, nega assim, não fazia fim de sentido. Aí, então, eu coloquei... É, melhor não dar o spoiler, né? Caralho, eu tinha que mandar o nome. Falei, tá bom, manda ver, pô. É engraçado. Não, eu não sei se eu vou depois sofrer. É engraçado que tem uma coisa muito interessante que acontece com bandas de metal de outros países que não são de língua inglesa, quando eles vão escrever, porque se você, sei lá, mostra pra a maneira que um, sei lá, que um americano tá acostumado a construir as frases, as expressões que ele usa pra se orientar no mundo e tal, às vezes certas coisas não fazem sentido. Mas eu, por exemplo, eu escuto letras feitas por brasileiros, aí eu consigo enxergar o português por trás, e eu consigo entender o que é que o cara tá querendo dizer, qual é, só que às vezes isso dá, às vezes isso dá muito errado e às vezes dá numa coisa assim que fica meio ambígua, meio flutuante assim, e fica bonito artisticamente. É, fica meio artisticamente, artisticamente tem aquelas permissões, né? Mas hoje eu percebo que tem permissões demais às vezes, né? E o quanto, na verdade, é difícil mesmo. Por mais que a gente estude inglês e assista filmes e séries em inglês e tal... Não é a nossa linguagem afetiva, né? Não é, não é exatamente, então é complicado, mesmo. Já tô no ponto de desistir. Eu lembro quando eu... Quem escreveu a letra de Carry On? O André. Foi o André. Tipo, aquelas primeiras frases ali, Simple-minded brain for now you succumb, nothing changes your way. This world insists to be the same based on our mistakes. Tipo, aquilo ali, eu fico até hoje, tipo, beleza, eu meio que traduzo pro português, assim, mas eu fico pensando como é que um cara, sei lá, se eu mostrar isso pra o meu vizinho, tá entendendo o que é que ele vai entender daquilo ali. É, seria uma boa... Eu ficaria feliz se você fizesse até. Olha, meu amigo, eu tenho uns amigos lá do Brasil e tal, e o feedback sobre essas letras, especialmente de quem escreve letras, eu adoraria ver esse feedback, como fazem de cantores, fazem de guitar players, né? Se tivesse também de compositores, de songwriters, né, dessa parte de letra e melodia, eu ia ficar muito feliz de ter alguém que entenda o assunto fazendo essa leitura. É, não, não é nem a questão do entender de escrita nem nada, mas é como uma pessoa que fala a língua e, tipo, recebe aquelas palavras que estão ali. Porque às vezes o cara achou que colocou um certo significado ali, e que às vezes se torna ininteligível por causa da forma. E não porque a língua esteja errada, não porque a conjugação esteja errada, não porque a sintaxe esteja errada, mas é a forma do que está sendo dito, né? O próprio stand-away é uma completa licença poética, né? Porque os caras falam, ou stay away, ou stand out of this, sabe? Stay out of this. Eu insisti, porque eu queria a sonoridade do stand-away, né? Mas, porra, hoje eu já não teria insistido pouco nenhum. Eu teria a humildade de fazer um negócio que o cara entende, entendeu? Mas aí você não acha que também existe um certo aspecto da ingenuidade do cara quando ele está, principalmente naqueles primeiros álbuns, aquelas primeiras composições ali, que depois que você fica velho, você fica muito self-conscious, meio escrupuloso demais também? Não só escrupuloso, na real, mas humilde, né? Porque essa ingenuidade bate também uma sensação de poder. Ah, certo. Entendeu? A juventude tem um fogo que também... E uma ingenuidade porque você não vê que você não é invicto. Ah, sim. Essa ingenuidade está também numa concepção de que você é invicto. Entendeu? Então é bom porque você se solta e tal. É, mas para o Nelson Rodrigues, o jovem tem que acabar imediatamente, né? Exato. Envelhecendo o quanto antes, ele fala. Pois é. Pois é. Mas é isso, cara. Aliás, você estava aí improvisando logo de cara. A gente vai contar. Eu quero saber um pouco a sua trajetória. Você estava aqui no Brasil. Chegou a quase desistir, não? Ou você ligou tudo ou nada e foi para os Estados Unidos. Estudou na Berkeley. Eu estou fazendo um resumo. Eu vou passar por tudo isso. Isso aqui é um spoiler. Dale. Porque eu quero detalhar cada parte dessa, inclusive com a ilustração musical desses momentos, né? Certo. Então vamos lá. Faz 10 anos que você está nos Estados Unidos. Faz... Vai fazer 13 esse ano. Eu... Então a sua Wikipedia está desatualizada. É, provavelmente. Eu nem sabia que eu tinha uma. Mas enfim. Aí faz 13 anos que eu estou lá. Eu fui em 2010. Eu tinha 23 anos. Tá. Eu toco piano desde que... Eu comecei a me interessar por música muito cedo. Meu pai colocava assim... Colocava clássico para eu escutar. E a gente tinha momentos muito bons de pai e filho assim na rede, no terraço lá da nossa casa. Você é de Pernambuco? Eu sou de Recife. Ah, é porque você está aqui bem específico de Recife, né? É. Eu sou de Recife, de mãe gaúcha, pai pernambucano. Tem essa mistura aí. E a gente, porra, passava horas ali escutando as sinfonias de Beethoven. Ah, que legal. A gente escutava... Ele ia me mostrando aqui... Olha, meu filho. Ele não era músico, mas ele tinha ouvido muito bom para as partes da orquestra, né? Então, tipo, ele dizia... Aqui entrou um oboe, aqui entrou um clarinete. Aí eu ia... Eu achava muito legal isso dele dando nome aos bois. E cada vez que entrava... Cada vez que entrava um... Opa, era como se... É quase como assim... Sabe quando Adão vai dando nome para os animais? Uma coisa meio mágica, assim. Eu sentia muito isso. Então, eu tinha uma relação muito... Muito pura com esse tipo de música quando eu era garoto. E aí eu perguntei, tipo... Ah, o que é que esses caras tocavam? Aí ele... Ah, a maioria deles era pianista, né? Claro. Todos eles tinham... Tocavam... O Beethoven também tocava viola, também tocava violino e tal. E aí... Mas aí me veio a ideia de... Ah, eu queria aprender piano. Aí eu comecei a aprender piano lá pelos seis. Ah, pelos oito ele alugou um piano. Depois quando ele viu que eu queria mesmo, tipo... Não desistia. É. Não desistia. Aí ele comprou um piano quando eu tinha uns dez anos. Aí... Quando eu tinha lá uns treze, começou a fase do metal, né? Eu descobri o metal. É mesmo? Como foi? Cara, um amigo meu me levou... Um amigo mais velho, o Ivan Diudo, me levou num show do Xamã. O primeiro show do Xamã ever. Olha, o primeiro show do Xamã foi em Recife? Sim. Ainda não tinha álbum. Foi num lugar chamado Docas, que vocês tocaram depois. Já tocaram, mais de uma vez. É, fechou aquilo. Era um... Era muito legal. Era uma possível, mas era muito legal. Era uma possível, mas divertido. Mas era divertido. Ele tinha uma magia lá. Não, e era onde os metaleiros, vamos chamar assim, se encontravam. É, o Xamã Antigo foi sempre o ponto de encontro dos metaleiros lá. E foi onde eu conheci amigos que viraram amigos de música pra sempre, como o Antônio Araújo. Ah, foi ele que... Você sabe que ele foi uma das pessoas... Você foi um cara que mais de uma pessoa te indicou, né? Aham. Amigos meus, que nós temos muitos amigos em comum. Uhum. Um deles, o Antônio. Ele falou, cara, você tem que trazer... Levar o Rasta lá, porque ele vai estar no Brasil há pouco tempo, não é isso? Ah, eu vou embora domingo. Tá, me conta. Eu quero depois, você sabe, me conta também o que você tá fazendo no Brasil. Eu sei que o ponto máximo da sua visita ao Brasil é o Amplifica. Com certeza. Com certeza. Cara, eu vim passar Réveillon com a minha mãe lá no Rio Grande do Sul, com a minha família gaúcha. Ah, legal. E aí eu terminei ficando pra fazer algumas outras coisas. Eu fui dar uma palestra lá em Fortaleza. Não gosto nada a ver, foi sobre beleza, né? Foi sobre... Não beleza, tipo, produto de beleza, como você pode ver aqui. O belo como conceito. O belo, é, exato. Que legal. Então você é envolvido nessa coisa meio acadêmica, de discussões estéticas? Eu não diria acadêmica, porque eu não fui pra academia por isso. Eu me formei em música. Mas eu sempre tive interesse em outras coisas, né? Eu sempre tive interesse em filosofia. Eu sempre tive interesse em entender as coisas, assim. E tentar me nortear no mundo. Sei lá, já desde muito cedo eu tinha esse interesse, né? E com música não foi diferente. Eu queria entender o que é que tava acontecendo ali naquelas obras que me cativavam. Então, eu acho que até... Essa é mais a minha relação com música. Tentar entender. É, tentar entender. E aí realmente tentar absorver dentro da linguagem. Que é o que eu penso em relação à literatura também, né? Tipo, você imita os caras. Você tenta entender o tom de cada um. Você tenta absorver o estilo de cada um. E aí você, aos poucos, vai fazendo, sei lá, a sua própria voz. Mas... Eu não sei se ainda... Eu não sei se já eu faço ou se já faço e não sei que faço e tal. Mas... Não, pelo que você tá me perguntando aqui, faz ir muito bem. Você compõe também, né? Sim, sim. No Mastodon? Faz quanto tempo você tá? Não, eu entrei... Eu entrei pra gravar o disco. Ah, tá. Certo? Eles estavam precisando... A gente se conheceu no... Em... Em shows que eu tava fazendo com o Sean Lennon, na verdade. Isso é legal lembrar. Você toca com o Sean Lennon, né? Também. Numa espécie de tributo, Lennon? Como é que é? Não, não, não. Não é um tributo. Qual o nome da parte? É um negócio chamado Claypool Lennon Delirium. É um projeto do Sean Lennon com o Les Claypool, do Primus. Ah, legal. E Delirium, porque é o resultado. Delirium, porque é o resultado desse negócio aí. Eu conheci o Sean, sei lá, 2018. E a gente se deu bem e tal. Ele tava precisando de alguém na época e terminou que... Quantos anos ele tem, mais ou menos, hoje em dia? Ah, ele é de 75. Ah, mas não... Ah, ele é de 75. Então, aí a gente se conheceu, se deu bem e tal. Eu comecei a tocar com ele. E nessas idas e vindas eu terminei conhecendo o pessoal do Marshall. Conheci o Bram primeiro, né? O Batera. E aí, numa noite lá em Salt Lake City, tava ele, o Troy e tal. A gente conversando. Ele disse, pô, bicho, você sabe um teclado que toca assim, tipo que nem você e tal? Eu disse, pô, não sei, eu, né? Ele disse, pô, mas você curtiria fazer um negócio com ele? Eu disse, pô, com certeza. O que é que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá fazendo um disco e tal. Pensando em fazer turnê e tal. Ah, beleza. Aí eu fui lá. Então, assim, um negócio recente, né? Eu não entrei no processo de composição das músicas. Eu entrei na escrita das minhas partes e tal. Sim. Mas eu componho pra mim. No meu quadro, por exemplo, às vezes eu tenho um quadro, né? Que é o Rasta News e tal, que eu faço toda sexta-feira no YouTube. Ele, no final, tem umas vinhetinhas, assim. Tem uns trechos de músicas que eu toco. E que é tudo coisa minha. O pessoal fica me perguntando, pô, que música é essa? Onde é que eu acho isso aí? Mas são as coisas que eu vou praticando em casa. Como se fosse improvisação. E eu pratico improvisação como se fosse composição. Faço processo... Acho que o processo do compositor tem muito isso, né? Tem, tem. Sim, faz sentido. Pô, que legal, cara. Que legal. E o seu canal, você começou em que momento? Porque, assim... Vamos cronologicamente. Então, se você tava lá... A gente ainda tava lá na infância, pá. Na infância a gente foi pro Réveillon ali em Porto Alegre. A gente foi pro Réveillon. Semana passada. Mas vamos voltar pra infância. Normal, normal. Coxa de retalhos. Normal. É problema do cara dos cortes depois, né? Exato. Deixa que ele se vire. Nossa, patrocínio, power guido. Sim. Então, comecei a ter essa relação com a música. Conheci o heavy metal. Aí o heavy metal deu uma desestruturada nos meus estudos de música clássica. Porque aí, em vez de eu querer ficar no piano aprendendo Chopin e tal, eu queria tocar baixo, como o Tom Araya nos ler. Eu queria tirar as linhas do Gizzer Butler. Eu gostava desse rolê. E óbvio, né? Tipo, aí eu conheci o Iron Maiden também. Tipo, me apaixonei pelo Iron Maiden. Tive todos os discos do Maiden. Aí eu conheci o Angra. Tipo, aí eu tinha tudo do Angra. Eu acho que enquanto vocês estavam ali naquela... Eu peguei todos os shows que vocês tocaram em Recife. Eu peguei até ali aquele... Acho que o último disco com o Edu. Ah, é? O Aqua? É, é. Não, o Aqua já tava fora. Era o... Aurora Consorz. Aurora Consorz. Mas você chegou a ver com o André também? Não. Não? Não, porque como eu te disse, o meu primeiro show de metal foi o primeiro show do Chamon. Ah, tá, tá. Então vocês tinham acabado de terminar. Ano 2000, mais ou menos. E, bah, esse show do Chamon foi um negócio incrível, assim. Porque, tipo, vê o André, tipo, ele... Ele entra assim. Eu não sabia muito bem o que é que esperar, né? Aí chega um maluco com o cabelo lindo que ele tinha, né? Tipo, ali, com aquela jaqueta de couro. Parabéns. Caramba, que cara foda. Todo pomposo. É, exato. Eu achava muito foda ele, cara. E... Ah, não. Me deu uma dor no coração do nada. Quando eu soube o que aconteceu com ele, né? Tipo, ele... Geral, né? Aí... É... Mas até hoje eu ainda pego... Eu ainda me pego escutando umas coisas dele das antigas, assim, e tal. E... Enfim. Aí eu... Tive essa tensão aí entre... Entre o instrumento que eu tocava e a natureza da música que eu estava escutando agora e me interessando como adolescente. É... É... E não me passava muito bem pela cabeça a ideia de incorporar os dois, né? Pra mim eram coisas separadas. Até porque eu ainda não tinha bem uma linguagem de improvisação. Eu tinha ouvido bom, mas eu ainda não tinha parado pra... Pra descobrir qual que era o processo pelo qual o músico popular passa, né? É... Não que eu fosse um erudito de conservatório, mas o que eu estudava era, tipo, ela ler a partitura, pegar as dinâmicas, pegar ali, tipo, e tentar fazer a interpretação da peça. Eu não pensava muito bem que aqui era o primeiro menor, que aqui estava vindo um quinto sete do três, né? Eu não pensava dessa maneira. Isso foi algo que foi acontecer mais quando eu comecei a tocar na noite e eu disse, ah, eu preciso me... Eu preciso melhorar nisso aí. E aí eu comecei a estudar harmonia funcional e tal. É... Você estudou lá mesmo, com um professor particular como era? Sim, primeiro eu fiz professor particular, aí depois eu entrei na faculdade de física. Ah, verdade. E aí? Aí na faculdade de física eu tava lá, tipo, fui fazer pelos motivos errados, né? Eu era bom em resolver problema de física e isso não é suficiente pro cara ser um físico, né? Tá. Aí cheguei lá, tipo, quando descobri qual era o tamanho da trolha que eu ia ter que, tipo, abraçar para a vida inteira, eu comecei a ficar, tipo, caramba, será que eu fiz um negócio errado, será que eu fiz um negócio... Aí eu tinha um amigo que era muito bom, muito bom mesmo em física, e ele tocava piano e ele fez o caminho... Mas ele era teu colega na faculdade? Sim, ele era meu colega na faculdade, o Tiago. E ele fez o caminho ao inverso. Ele tinha tentado ir pra Berkeley, ele sabia já que existia a Souza Lima aqui em São Paulo e que você podia fazer um convênio lá de dois anos e tal. E aí ele disse, cara, eu vejo que tu tá meio desmotivado, mas eu sei que tu toca piano, por que tu não tenta? Eu disse, ah, beleza, eu vou tentar. Aí eu tentei, tipo, rolou. Terminei vindo pra São Paulo, né? Fiquei dois anos aqui e tal, fiz a prova de bolsa, consegui uma bolsinha lá e fui me embora. E era uma bolsa integral? Não, 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 era uma bolsa, sei lá, na época era de 10 mil dólares, tá ligado? Mas era um bom chunk do negócio. Com certeza. Do negócio. Aí eu consegui, tipo, piorar o meu nível de vida pra fazer isso, né? Sim. E aí fui, fui meio que assim, meio que sem saber o que é que eu ia, se eu ia ficar lá ou se eu ia só pra estudar e depois eu ia voltar, ia tentar aplicar as coisas aqui e tal. Tipo, eu tinha essas ideias assim, meio abertas. Aí eu fui e tal, me formei. Quando eu me formei, foi uma época já que eu, meu gosto musical já tinha passado por várias transformações, né? Tipo, quando você vai pra Berkeley, você tem que estudar jazz, improvisação, essas coisas assim. E desde antes eu já tava querendo saber como é que funcionava e tal. Tipo, aí eu descobri... Mas você, quando você fez, pra você conseguir a bolsa, né? Ah, não, eu já improvisava na época que eu fiz, porque eu comecei a estudar improvisação antes. Eu não sabia qual que era o caminho das pedras, né? Aí um cara, tipo, uma vez me disse que a coisa mais simples do mundo, mas que é a coisa mais difícil do mundo. Eu transcreve todo mundo. Ah, você começou a transcrever improvisos? É. Aí eu comecei a transcrever os solos e tal. Você começou a transcrever aqueles de sax, de okon trens? É, sim, tipo, então... Eita. Ah, só na caixa, poxa, maestra. É, não, então tipo, sei lá. É. Aquelas merdas lá do Giant Steps e tal. Ah, uma merda mesmo, nossa. Aquelas merdas eu quero dizer, tipo, no sentido de... Soou uma merda. Aí eu fui entendendo meio como é que funcionava. Tipo, óbvio, tá capenho no toque isso aqui há anos. É, mas eu ia... Aí eu fui entendendo o que é que cada coisa era e à medida que ia ficando embaixo dos dedos, eu ia conseguindo... Eu ia transpondo, obviamente, pra outras tonalidades e tal. E aí criando linguagem. Nunca virei um expert no assunto, mas eu entendi como é que funcionava a linguagem de improvisação. E aí eu comecei a... Isso facilitou muito a escutar os solos de rock que eu gostava da época. Ah, que legal. Entender os riffs, como é que estavam funcionando e tal. E aí eu meio que comecei a entender como absorver música como linguagem. Aí eu saí, me formei. Nessa época eu tava me interessando muito. Quantos anos foi de curso lá? Lá na... Lá em Boston? Lá em Boston foram dois anos. Foi o suficiente pra eu me formar. Ah, legal, né? Aí eu peguei um bachelor degree em piano, performance. E aí, cara, eu comecei a me interessar por gospel. Aquele gospel antigo e tal, sabe? E aí eu tinha um amigo que era professor da faculdade, com o nome dele é Getro da Silva. Nossa, será que em homenagem ao Getro e tal? Acho difícil, acho difícil. O background dele era carioca, assim, tipo, tal. Ele era o pianista da Whitney Houston. Olha só, legal. Aí eu fui no enterro da mãe adotiva dele lá dos Estados Unidos, que ele tinha uma pessoa, teve uma pessoa que ele chamava de mãe, né? E nesse enterro, estavam todos os melhores músicos de gospel, esse gospel negro americano lá. É mesmo, é legal. E os caras estavam lá em Dorchester, que é... Porque eram os amigos dele. É, exato. E aí todo mundo tocou e tal. Eu achei aquele negócio incrível, assim. E aí eu queria... E aí eu queria aprender um pouco daquilo e tal. E aí ele me indicou uma igreja lá no Harlem, que os caras estavam precisando de alguém. E mesmo sem experiência, eles me mandaram repertório. Eu ia, tinha outro cara que tocava também, tinha dois tecladistas. Aí eu colei nesse maluco, fiquei vendo tudo que ele fazia, assim. Que legal. E vamos lá, toca um pouquinho do que você lembra. O que seria a sonoridade desse do Harlem? Tá, por exemplo, você tá... Digamos que o pastor esteja falando, né? Aí tem, dependendo de como você estiver, muita coisa assim passando. Umas passagens... Ah, uma melodia... Ah, uma melodia... Ah! Ah! Amém. Amém. Tava tocando um hino que é... Que inclusive o Willie Nelson gravou depois de tal. Depois já há muito tempo. Aí tinha isso... Cara, tem uma passagem, eu vou te interromper. Vai. Eu quero que você me ensine. What I've never had in Jesus. Porque ele cai por um subdominante e aí tem um diminuto. Ah, sim. Que é um si diminuto. Aí... Aí você... Eles mudam muito os baixos, né? Tipo, é um fá, só que com baixo. Com baixo em dó. É. Então, tipo, tem... Aí ele foi pra esse dó, esse fá com baixo em dó. Aí pro ré menor. Aí ele... Eu fiz aqui tipo um baixo se movendo do si bemol. É. É. Faz de novo. É. Essa passagem que eu não sei o que é. É. Isso é só você passando pelos graus conjuntos. Você tá aqui. Aí você bota um diminuto de passagem. Agora você tá no dó, né? Dó. Aí você vai pro ré menor. Aí você vai pro mi bemol diminuto. Ah, esse aqui eu não tava. Que é, tipo... Ah, esse mi bemol diminuto que tava me pegando. É, exato. É muito comum você tá... Você tá tocando uma música, né? Tipo, e várias dessas músicas envolvem ali... É... Dentro da tonalidade, aqueles subdominantes e tal, né? Que é o amém, né? Amém, né? É... E aí você vai passeando pelos graus. E você pode usar os diminutos pra aproximar o... Uhum. Eu não tava... Eu não tava sacando esse... Esse aqui. É. É que... É muito legal. E você... E dá pra perceber um caco. Então esse é um hino que realmente existe e você ficava lá. É. Então nessa igreja do Harlem. Sim. Você... Te concederam então esse... Você falou, pô, legal, você tá apto pro trabalho. Sim, 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 sim. Legal pra caramba. Foi... Foi um negócio que... É... Eu cheguei, assim, pra... Pra... Pra aprender, né? E eles foram muito... É... Assim, a gente... Melhor... Melhor gente do mundo, assim, tá ligado? É... Em termos de... De generosidade, paciência, tá entendendo? Que legal. Até na... Até na maneira de... De corrigir o cara. Às vezes eu tava tocando, né? É... Eita. Opa. Às vezes eu tava tocando e eu tava... E eu tava, sei lá, escutando... Escutando umas coisas já mais urbanas, assim... Eu tava em Nova York, né? Aí eu chegava, às vezes, no meio do talk music, eu fazia uns negócios... E pode? Aí não pode. Aí ficava demais, né? Aí... Mas teve um outro momento que você tocou, que era meio jazz. O primeiro. Antes do hino. O quê? Ah... Quando você tava demonstrando, que eu te perguntei... Ah, sim, sim, sim. Antes de você mostrar o hino, né? Você tocou algumas coisas mais jazz. É, sim. Quando eu fazia essas coisas, eu toquei... O quê? Eu tô tentando lembrar o que é que eu toquei antes. Eu já não lembro mais. Mas... Quando era muito... Mas qual é esse limite? Isso é o que eu quero entender. Então eu entendi que tem coisa dos hinos... É... Nos hinos tem umas maneiras de você embelezá-los que são aceitas e outros que não, tá entendendo? Hum... É... Sei lá. Você ficar metendo muita blue note... Não pode. É. Se você... Se fosse na... Aí depende da igreja também, né? Tinha outra igreja que era mais raizona que eu tocava em South Norwalk, que é em Connecticut. Que aí vinha, tipo... Aí você... Pode. I love you, Jesus. I love you. Oh, Lord. Aí rolava, né? Aí rolava toda a sua gente. Aí podia. Mas nessa, a coisa era mais como... Principalmente durante o toque, durante o momento que o pastor tá... Oh, there's a fire! É. There's a fire! Exatamente. Isso é muito bom. Então... É... E óbvio, aí tipo... Dependendo do... 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 Do momento, ia ter hoje tipo o chá. Aí eu já não consigo nem mais fazer. Tipo, eu fazia no órgão aqui. Aí você... Ah, que legal. Já faz... Já faz bastante tempo que eu não... Que eu não toco essas páginas. E você se apaixonou pela linguagem? Que é uma coisa muito... Do culto, né? Do culto... Espírito. Aí eu aprendi o modo de truque. Tipo, o lance deles é tipo... Eles sabem passear muito bem dentro das tonalidades. Então, sei lá. Se eu tô aqui no... Né? Ah... Aí eles fazem esses ornamentos. Essas coisas de oitavas, assim. Quando você tá tocando os diminutos também. Eles fazem umas coisas com as cestas, né? Nossa. Isso é muito legal. Né? Então, esses tipos de embelezamentos eram proibidos. Ficar muito no... Tá. É pra aluno. Depois é after hours. Aí... E isso foi me dando uma linguagem já mais... Mais americanizada. Na época eu queria mesmo isso. Mas... À medida que o tempo foi passando... Eu via que tipo... Tá, tudo bem, tá? Eu consigo tocar nesses lugares. Eu consigo ser chamado. Ter o emprego. Mas ainda não é. Isso aqui não sou eu. Sou lá de Recife e tal. Beleza. Eu sei fazer uns... Né? Sei... Eu sei fazer uns New Orleans. E tal. Mas... Ainda não era o que eu... O que eu queria expressar. Tá entendendo? Tô. E aí eu fui cavando mais dentro das minhas afetividades mesmo, né? Eu fui voltando praqueles compositores do passado. Os clássicos? É. Os clássicos. Ah, que legal. Agora tipo... Agora olhando já pra uma... Sei lá. Eu olho pra uma sinfonia hoje. Eu tenho um entendimento harmônico do que tá acontecendo, né? Já não é mais um mistério. E embora a harmonia clássica ela seja... Pelo menos ali naquele período clássico, início do romantismo, ela seja simples, né? Do ponto de vista dela ser bastante triádica e tal. Tem algumas coisas que acontecem lá que são, assim, absolutamente de outro mundo. Que eu digo, caramba. Tipo, como é que eu nunca prestei atenção nisso aqui, né? Sei lá. Tem... Essa maneira deles cozinharem o dominante, né? Sei lá. Você vai pegar na... Tô tentando lembrar. A terceira sinfone de Beethoven tem um... O Beethoven é o maior cozinhador, hein? É. É. Às vezes ele passa remexendo, eu... Às vezes eu fico até impaciente. É. É aqui. Cadê? Eu vou lembrar dessa passagem, tipo... 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 É aqui Eu queria poder escutar Tem como a gente escutar a música aqui? Vamos Essa pode escutar até no microfone Porque já morreu faz mais que 100 anos Não vai cair o nosso celular Às vezes cai É mesmo? Dá o seu fone então aqui Qual que você tá falando? É a terceira sinfonia Aí bota no... Eu chego no momento É o primeiro movimento Foi bem bonito isso aí Só esse pedacinho que você tocou Já mostra que já é bem romântico É sim, essa é a primeira sinfonia Já no estilo romântico Que ele começa a se aventurar Ela já começa com... Ela já começa com uma lapada Beethoven mesmo Mesmo nas sinfonias convencionais Tipo a primeira A primeira começa com... É Aí você pensa que tá em sol É... A gente... Olha aí... Až me derge a esponha Aí ele volta Aí ela começa no dom Então ele já Nessa primeira ele já não é convencional Mas na terceira ele chuta o pau na barraca mesmo E já é bem classicoso Empresta o seu cabo Por favor, a ponta do seu cabo Do cabo do fone Vai Não, a outra Ah, entendi Então você pensou correto Faz o seguinte, eu pego a tua extensão Presta aí Você parou de ouvir? Sim, parei Vamos comer bolinha enquanto isso Pode comer Faz o seguinte Será que se puxar vai destruir? Caramba, tudo isso só pra eu mostrar Não, se tem música que vai ser assim 10 segundos Mas tudo bem Não tem problema Qualquer coisa a gente faz assim Na edição Manja Não pode Não tem problema É porque eu acho que vai valer a pena Essa informação Vai, essa Isso, tá ótimo Deixa eu ver se chega aqui Ah, tá Vamos lá Aí Ah, por trás de mim Ah, tá Bom Mas aí vai ficar Vai ficar curto Não, é que ele tá saindo ali Tá bem no cantinho do tapete já Ah, tá, tô vendo Já tá quase no fim já Maravilha Pronto Duas horas depois A gente tem paciência Ah, eu vou soltar aí pra você, ok? Você vai me falando Ah, mas vai sair aqui na minha Vai sair aqui no fone No teu fone Ah, tá Abaixa um pouquinho lá Pra eu ver o que é alto Vê se tá muito alto aí Eu posso Pode, pode, pode Câmera Maravilha Enquanto você procura Eu vou fazer um depoimento meu aqui Que é o seguinte Esses dias eu tava Numa crise, né? Porque eu sempre falo Já achei Já achou? Ah, então nem vou falar De uma crise Passou, passou Passou, Cris Tá, tá aqui Valeu É, você já ouviu? O que é que eu sou? O que é que já ouviu? É... Porque aqui só você tá ouvindo Tá, mas a gente vai poder ouvir No podcast ou não? Não sei, acho que não, né? Eu posso pegar outro É, aqui seria melhor Escutar o... Mostra um trechinho aí É só um trechinho Não é, não... Então aqui... Vai ser tipo Menos de 15 segundos Isso significa que eu vou voltar Isso pra lá Tá Que é o um ou outro, entendeu? Ah, tá Certo Um dia a gente vai ter todas essas... Aí eu tiro Aí eu tiro isso aqui do ouvido Volto aqui É isso? Não Acho que a... Conecto aqui? É o mesmo cabo É Pra quem vê de tá no meu computador Vai pra lá A outra parte que o Rafael te deu aqui Ah, é? É Tá, então tá Isso Você acabou de fazer um ouroboros Sim Ouroboros Sim Você pegou o final do cabo É a fonte da energia infinita Exatamente Tá ouvindo a gente aí no fone? Alô? Alô? Ah, não Não, porque eu não conectei ainda Agora eu vou conectar Pronto, agora eu tô ouvindo Agora tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Aham Precisa um pouquinho mais alto Agora Agora Aí ele vem pra essa parte bonita Aí ele usa, né? Ele tá aqui Os baixos, né? Tão aqui nesse lá Mas ele tem essa sexta menor aqui, Juan E aí ele vem pro dominante E isso é um negócio Isso é muito novo, né? É Pra época É, exato Mas a maneira com que ele faz o voicing Porque tem um lá rolando Né? Você sabe que é um lá aqui no baixo Mas tem Entra a trompa e o E o trompete Nesse Eu digo, caramba, pô Tem umas coisas aqui Que Que Eu nunca parei pra pensar Porque eu tava interessado em Harmonias mais, né? Mais funcionais até, né? Né? Sei lá As alterações Os dominantes e tal, né? E aí, tipo Em Beethoven Eu fui achar Por exemplo, na Sonata Oluá Aí eu Caramba, tipo Isso aqui Esse Esse acorde aqui Se você for Sei lá Se eu for usar o mesmo truque Mas eu for Resolver em outras coisas, né? Saca? Aí eu fui encontrando Certas Certas coisas Né? Eu tô tentando lembrar Em Teve outra Teve em Brum já Que eu já vi Uns caminhos Que eu fiquei Essas coisas, hein? Que você até vai achar Na música popular também Mas a maneira que eles usavam Tipo, era uma coisa Tipo, tão pontual Tão especial Ali Cada nota vale, né? Exato Cada nota importa É diferente o conceito até Da música orquestral Exato Quando a gente vai verticalizando A música muito A gente ganha Todas essas tensões Toda essa parada Bem moderna Assim, que é bem legal Mas também Eu sinto que Às vezes O valor daquela nota Ali Meio que perde Perde tanto significado Tá entendendo? Sim E se você pega Nos tratados de orquestrações Falam muito isso também De qual instrumento Qual textura Vai representar melhor Aquela nota Ou seja Novamente o conceito Da importância Daquela nota Daquele intervalo Sim E tem uma coisa assim Claro que eles O pensamento Não era funcional Nessa época Exatamente funcional Como a gente pensa hoje Mas Mas Tinha valor o intervalo Sim Na história que ele mete Não sei se é uma sétima Que você colocou E que ela cria a ponte Pra esse outro acorde Que tem um intervalo De segunda menor Sim, sim Então Essa coisa Do som dos intervalos Né? Independente da função Sabe? Toda essa É Um simples Uma simples segunda menor Que Voiced Num jeito diferente Assim O que você tava no sol Assim Acho que você toca Um Ou no lar Não lembro Não dá pra ver direito Ah Lá naquela Na anterior Anterior Exato Exato Entendeu? Esse É o intervalo Então vamos falar E na orquestra Isso vale A música é Muitas vezes A relação dos intervalos Você ouve mais Sim Porque tá distribuída Por timbres Sim Né? Menos do que Ah, esse é o acorde De pá Entendeu? Que é um pensamento Mais Mais da música moderna É, exato Exato Que tem, né? Não é Não tô falando mal Da música moderna Não, nem Mas é Mas é que Essa Essa volta Eu acho que é uma volta afetiva De certa forma Aí começou a me fazer Pensar Mais Isso depois Esse período que você ficou Na igreja É, isso Que legal É, depois disso E aí É Rola que eu leio muito Tolkien Também e tal E eu fico E aí eu Fico imaginando As canções Que acontecem ali dentro Tipo No Silmarillion Tem a música Dos Ainur, né? Que é quando A criação acontece Você curtiu essa Nova Anéis do Poder? Não Não? Não Porque não foi ele que escreveu, né? É, não é só que ele Não escreveu Mas o pessoal Meio que tacou um foda-se Pra 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 obra toda Tá entendendo? É Tudo bem que eles tinham Pouco material Pra poder trabalhar Eles só tiveram É Direito A uma certa parte Dos apêndices ali Do 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 Senhor dos Anéis Que aí conta Algumas coisas da Segunda Era Que é aquela era Entre Né? Entre o sumiço De 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 Morgoth E E de Sauron Também, né? Que ele some ali em Beri Luthien E a volta de Sauron Como Anatar Como esse ser Belo Um elfo Parece um elfo Bonitão Assim E ele vai dando Presentes Para as pessoas E pra Ele se aproxima Dos anões Ele tem muito conhecimento Ele ensina Como fazer Ele ensina Os elfos Ele ensina o Celebrimbo A fazer Os três anéis Elficos É com o conhecimento dele Que é feito E óbvio, né? Esse tempo todo Ele tava maquinando Fazer O O grande Anel dele Pra 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 poder Então essa é a época Né? É a época ali dos elfos De Ereg Ou de Lindon Naquela região Da Mas então ela não foi detalhada, né? É Não, ela não foi detalhada Ela é escrita muito em linhas gerais Né? Então tipo Ó, no ano um Chega É É É Elrond Que é o irmão de Elrond Né? Que resolveu ser homem Né? Resolveu ter parte no destino dos homens Em vez de ser elfo É Porque aí eles É dada essa Essa escolha Porque eles são meio elfos Eles são filhos de mortal Eu não cheguei nessa parte Essa parte não é nem responder? Não, essa parte Ela é anterior Essa é a queda de Gondolin Depois da queda de Gondolin Tanto o Elrond Quanto o Elrond Eles são filhos de Erendil, né? Que é aquela estrela Sabe quando o Frodo tá com aquele 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 vialzinho Que ele bota na frente da Shiloba A aranha E o negócio brilha? Não lembro, cara Porque eu assisti faz muito tempo É, ele carrega tipo uma lanterna Tô com vontade de voltar a assistir Aquilo ali é a luz da estrela Erendil Pronto, Erendil é o É esse É esse meio elfo Também É Famoso da primeira Da primeira era E aí Eurus e Elrond Tipo Eles São irmãos E Eurus decide ser homem E aí ele vai pra ilha de Númenor Aí começa a segunda era Ah, tá certo Porque Númenor tá lá Nesse filme Na série É, exato Ela vai contar Essa série vai tentar contar A história da queda De Númenor Que existe uma profecia, né Que vai ser invadida por água Exato, exato Porque eles vão perdendo o caminho O caminho antigo deles E vão se deixando seduzir Por Por doutrinas Ocultas e tal E você acha que dá pra ficar por dentro De tudo isso Vendo os filmes Ou tem que ler o livro? Não, tem que ler Não adianta O filme Os filmes do Peter Jackson Apesar dos pesares Dos erros aqui E das coisas que ele teve que escolher Suprimir Eles são bons Eles são E eles são uma boa porta de entrada Pra você conhecer A obra Agora O problema Principal Da série Anéia do Poder É um problema De Da forma literária Meu Ninguém Tipo Eu acho que Eu tava conversando isso contigo mais cedo O pessoal em Hollywood Eles perderam Eles perderam Completamente a dimensão Do que é um épico A dimensão Aristóteles na poética dele Vai definir o épico Como aquele gênero Que vai retratar personagens Que são mais elevados Que nós Não só eles Eles sabem Eles sabem o que fazer Eles sabem como fazer Eles sabem o que eles tem que fazer Então eles vão cumprir o dever É uma coisa muito Que hoje No cinismo moderno Moderno nosso A gente vai olhar Às vezes Como uma coisa meio piega Porque a gente perdeu A dimensão real Eu acho que é mais isso Do que o pessoal de Hollywood O pessoal de Hollywood Ele vê que não tem mais aderência Eu acho Eu não sei Eu não sei Mas eu acho que é uma questão Até os super heróis todos mudaram Ficaram mais humanizados E tal Eu acho que é uma É uma coisa assim Mais de pobreza literária mesmo De Hollywood Eu vejo assim Tipo o cara que escreveu A Nair do Poder Tipo é uma criança Tá entendendo? É uma criança Eu digo Pô caramba É mesmo Eu tava me empolgando Eu tenho a coisa Esse cara nunca Quer dizer Eu dei uma parada Eu cheguei ali no terceiro quarto E dei uma parada Às vezes eu Eu gosto de coisas assim Fantasiosas Porque eu Canso a mente É não Só que é que tá Mas eu não sou daqueles Que leva a sério E entende Ah preciso assistir Todos os Star Treks Todos os Não é que aí é diferente Aí é a questão Do entretenimento Mas existe um Existe uma coisa Na obra do Tolkien Entendeu? Que é maior Do que É o que ele vai chamar De alta fantasia Ali tem uma mitologia Mesmo Inclusive tem uma Cormovisão Própria dele Em que ele tenta De certa forma Simbolizar Aquela Cormovisão Agostiniana Do mundo Sim Então ele é um Ele é um medieval No sentido mais Mais puro da palavra Assim O Tolkien? É Ele não é um cara Que tá fantasiando Sobre a Sobre Sobre a era medieval Ele tá tipo Vindo com um conhecimento Filosófico realmente De como era a visão Dos homens na época Se você pegar A coisa mais Incrível do Do Silmarillion É como começa o mundo Né? Ah desculpa O que é o Silmarillion mesmo? O Silmarillion É o livro Que vai dar As lendas Da Da primeira era Da Terra-média Então é o começo de tudo Entendeu? Antes de haver O Senhor dos Anéis Antes de haver O Hobbit Tipo Não na cronologia Em que ele escreveu Mas na ordem Da história Isso É importante E você recomenda Ler nessa cronologia? Não Eu recomendo ler O Hobbit primeiro Ler o Senhor dos Anéis Pra você tipo Gostar das lendas Pra você aí Se interessar Pelo arcabouço Mitológico Que tá por trás Entendeu? Porque se você for Direto pro Silmarillion Você vai tipo Vai encontrar um monte De nome e tal Entendi E aí você vai ficar Tipo Ah, isso aqui é um saco Entendeu? Mas você tendo As lendas Já na cabeça O que aconteceu com o Frodo O que aconteceu com Com Bilbo E tal Aí você vai Aí você vai montando Esse quebra-cabeça Ao contrário Mas o que eu ia dizer Tipo É que no início A criação do mundo Se dá por um ser Único Que é imaterial E tá fora Do tempo e do espaço Então é uma visão Bem aristotélica Da comemogonia Tipo o motor imóvel Realmente E ele tem E ele cria Esses seres angélicos Que também são eternos Que são os Valar E ele propõe Temas musicais A eles Então A história do mundo inteiro Ela se desenrola Já Antes da dimensão Da eternidade Em forma de música E aí Chega um momento Em que ele dá A visão Ou seja É meio que um faça Se aluz A esses seres E aí eles veem O mundo feito Entendeu? Mas o mundo foi feito Antes como ordem Como uma ordem simbólica E Aí Ele é manifestado Materialmente Então tipo Tem essa coisa Da essência Preceder A existência Hoje a gente vive Num mundo que é Profundamente Existencialista E devoid De sentido Em que o símbolo É olhado assim Apenas como uma metáfora Mas não como uma Uma matriz De intelecção Realmente Tá entendendo? Em que você tá Eita não Tem uma ordem Da realidade Que precede A própria materialidade Sem a qual Ela não poderia ser Ela não poderia existir Sim Então tipo Isso tá em Tolkien Isso é muito forte E a maneira com que ele simboliza Isso é muito bonita Quando ele coloca Os temas musicais Se intercalando E aí vem Melkor Que é esse ser Esse ser meio satânico Assim Que introduz a discord Ele introduz A dissonância Só que Ele vai introduzindo A dissonância E E E o Eru Vai tratando A dissonância Sei lá Imagina que você tá aqui Por que tem um Chorus brega Aqui nesse negócio Eita Deixa mais Mais Foi mal Eu pensava que era Foi um presente Mas é um presente de grego Um presente nosso Então imagina Que tem aqui Imagina que o Melkor Chega E dá E dá E dá Uma Dissonância O Eru Ele consegue Incorporar A A dissonância E mostrar pra ele Que tipo E consegue sempre Voltar Pra essa Tipo Ele mostra Pra Melkor Que tipo Que não tem nada Que você possa fazer De ruim Que eu não possa usar A favor da harmonia Porque a regra A ordem Que faz com que a música Seja possível Vem de mim Então tudo que você Tentar fazer Inclusive as transgressões Que você tá tentando Enfiar aí Elas já estão contidas Dentro da minha ordem Entendeu? Então tipo É uma visão Agostiniana Da providência Tipo É assim que Essa era a cosmovisão Realmente medieval Da coisa Não é tipo Sei lá O Ele inventou Totalmente Não é essa coisa Pastiche Que na verdade É uma visão Meio romantizada De um certo período Da renascença Tá entendendo? Tipo É a visão Dos Da patrística Da escolástica Da coisa Então ele é um medievalista Raiz Diferente do cara Que simplesmente joga RPG Que eu gosto também Eu tenho um amigo Que é um amigo padre Um sério E ele Curte muito Senhor dos Anéis Ah Claro E ele entende Dentro do Ele diz assim Que o Tolkien Fez a sua visão Do evangelho Como eu não Conheço bem o Tolkien Né meu Não posso dizer E não consigo entender Essa relação É eu não acho Que seja isso Porque ele Ele evita ao máximo A alegoria Mas o mundo No qual Ele faz com que As histórias dele Se desenrolem É um mundo Que tá dentro Da cosmovisão Católica Entendeu? De que você tem Um Um deus Movedor Imovível Um motor imóvel E você tem Hierarquias De seres E que tudo Se desenrola De acordo Com a providência Tipo a história Foi contada Desde a eternidade E ela se desenrola Mesmo com as liberdades Contingentes Dentro daquele Dentro daquela história Então tipo isso É bem Isso é bem cristão Isso é bem católico E tal Agora de você ter Você não vai achar Um personagem Que seja um Jesus Ah entendi Você não vai achar Você vai achar Tipo aspectos Da figura Como você vai achar Em qualquer narrativa Humana Sim A bíblia de certa forma Ela contém Todas as narrativas Que você quiser Tem lá Tem traição Tem redenção Tem assassinato Tem tudo Tá lá Sim Só que dentro Dessa estrutura Em que tudo é preordenado Da eternidade E se manifesta Dentro da Da imanência Exatamente Da imanência Maravilha É Muito interessante Nossa senhora Que baú De histórias De conhecimento Mesmo Vamos lá O que que eu ia perguntar mesmo O que que eu ia perguntar Essa Eu comecei ontem O que mais que a gente vai falar Não recomendo mais Que você Eu tô brincando Você tava seguindo Uma ordem cronológica Exato Então deixa eu me recapitular aqui Perfeitamente Aí você saiu Do spiritual Da igreja Do gospel Desse mundo gospel E falou Cara legal Aprendi isso Aprendi aquilo Quero me reconectar Com a parte afetiva Que era o erudito Se aprofundou Começou a entender melhor As estruturas A harmonia Verticalizando ali As orquestras Etc Mas tem um dado Que eu li Não sei se você quer Se aproximar Mas antes de você Ir pros Estados Unidos Seu pai faleceu Sim E isso foi como Algo assim Mexeu contigo Dizer Cara Agora eu vou Pros Estados Unidos O que mexeu Comigo Foi no sentido De que Como meu pai Tava falecendo Desde que eu tinha Sei lá 13 anos Foi quando ele descobriu O câncer dele Então eu já tava Preparado pra isso Mas Ao mesmo tempo Eu não queria incomodar O meu pai Com grandes mudanças Ou com grandes planos Nem nada Entendeu Eu sabia que ia ter Uma etapa Que eu ia ter que Encarar Encarar sozinho Então o tempo Que eu tive com ele Foi um tempo Que eu mostrei Não dúvida pra ele Mas estabilidade Procurei ser Uma força de estabilidade Dentro do meu lar Tá entendendo E não vejo isso Com maus olhos Tipo Fico muito feliz De que pude ser Essa Essa figura Entendeu Então quando ele faleceu Eu tava lá Eu vi acontecer Eu vi ele dar O último suspiro dele Vi as coisas que acontecem Quando você morre Que são um pouco Não convém Não convém a gente Mencionar aqui Mas Tive amigos Que vieram me ajudar Colocar ele no caixão E tal A gente colocou o caixão Desde da Eu tive envolvido Em todo o processo Fiquei lá No velório Vi até o momento De ficar A última Cair A última pá nele Ali Eu disse Bom Agora sou eu A minha mãe Tava viva Mas também Só tem um certo ponto Que a sua família Pode Levar Levar a sua vida Sua vida já é sua De certa forma Então tipo É você Eu sou eu E minhas circunstâncias Você tava com quantos anos? Eu tava com 18 Aí fiz 18 Foi no ano que eu fiz 2006 Aí em julho Ou junho Ele faleceu E aí eu comecei a pensar Tipo Bom Isso aconteceu com eles Isso vai acontecer comigo também Então eu tenho que começar A pensar Em Qual é a escolha Que eu vou fazer E aí eu resolvi Fazer a escolha de música Óbvio Na época Ela não era tão consciente Quanto eu tô representando ela Agora Ela era meio que Um desejo Um sonho Tá entendendo? E que eu meio que Me joguei Sabendo que Tipo Mesmo que eu caísse Onde Onde quer que eu caísse Eu ia conseguir Me dar Porque eu tinha uma cabeça Que funcionava Eu sou uma pessoa Que consigo conversar Com as pessoas Então Eu acho que ficar Sem um emprego Ou sem uma Ou sem uma maneira De me manter Não era um negócio Que ia acontecer comigo Uma hora Eu ia dar Um jeito Eu me lancei Meio que na providência Não teve grandes planos Nem nada Eu simplesmente fui E eu foquei Na coisa da música Óbvio Assim que eu cheguei Nos Estados Unidos Eu já fui procurando Tipo Onde é que eu podia tocar Fui fazendo Minhas primeiras gigzinhas E tal E isso De maneira que Quando eu me formei Eu já tava Já tinha uma coisa Encaminhada Inclusive Pra eu poder Ficar Né? E aí E aí eu terminei ficando Então tipo O meu pai Teve essa Teve uma A morte dele Teve essa Essa coisa de tipo Beleza Agora Agora Eu tenho que Começar A olhar Eu não tô aqui Mais só pra Pra prover Uma Uma estabilidade Emocional Dentro Da família Mas eu Tenho que ver Qual vai ser A minha estabilidade Pra que eu possa Gerar Outras estabilidades É assim que eu vejo A minha vida Eu vejo muito assim É uma busca Por estabilidade Pra que eu possa Ajudar outras Estabilidades Que dependam De mim Eu acho que À medida que eu vou Fazendo isso A minha vida Vai tendo mais sentido Eu fico menos Eu não tenho Grandes problemas Existenciais Eu não sinto Muita tristeza Eu não sinto Às vezes o cara Tem uma ressaca Aí o cara Fica contemplativo Fica contemplativo Fica pensando Por que Exato Porque nunca mais Aí bate Bate o Foucault Bate o Derrida No cara Tipo o cara Nada importa Entra o Entra o Existencialismo Entra o Sartre O cara vira O cara vira realmente Até a matemática Você vai contar as pregas Exato Você vai ver O que é que tava aqui Antes E o que é que não tá mais Exato Deixa eu botar no Excel Sim cara Mas eu tô recapitulando Esse momento aí Porque você falou Que então Quando você foi resgatar A música erudita Que você enfatizou Que era a tua Conexão afetiva Você me contou Que foi seu pai Que te apresentou Sim sim Então ali eu acho Que há uma consolidação Você perguntou Uma hora Hoje você falou assim É não sei se eu tô Se eu já encontrei Muito minha linguagem Meu estilo Mas assim Flui Dá pra ver que a música Flui Pelos seus dedos Do jazz Aos vários períodos Então acho que ali Foi quando você voltou Pra olhar a música erudita Eu acredito que foi Quando consolidou isso Sim sim E aí você tá com quantos anos Nesse momento Agora eu tô com 35 Com 35 Nesse momento que você foi resgatar Depois de já se formado Já era tipo Eu já tava com uns 27, 28 Assim Quando eu comecei a pensar Nessas coisas novamente E tal E saí um pouco mais Do 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 que eu tinha Consolidado ali Entendeu E isso Foi o que terminou Me trazendo também É Não sei como Exatamente Ao metal Porque o metal também Tem essa Essa coisa afetiva Que foi a afetividade Da minha adolescência Ah sim Legal E assim Eu como comediante Eu zoo o metal pra caralho Porque eu acho legal zoar Inclusive porque tem um Tem um certo É fácil né De zoar Não E tem um aspecto Do metaleiro Que Ele se leva muito a sério Sim Tem uma coisa assim Do metaleiro De se levar muito a sério Inclusive Alguns se acharem Tipo os herdeiros Da música erudita E não sei o que lado Sim O Detonator Que é o personagem Do Bruno Suto Lá no No Massacration Tem essa coisa De levar a sério E tal Eu sou o deus do metal Exato Mas aí o Detonator Ele é uma caricatura Disso né Isso Exato É incrível Velho Eu sou fanzaço De Hermes e Renato Muito 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 fã E vi o Massacration Várias vezes E eu acho incrível Que eles fazem isso O show dos caras É muito bom Então dá pra ver Que eles zoam o negócio Porque é um negócio Que eles amam Também né Todos eles são Vamos morrer de si mesmos Exato E aí Só que nunca tinha rolado Bom Eu tinha gravado Discos de metal Antes né Inclusive você participou De um Eu gravei um Terra Prima É Sim sim Você gravou Um vocais lá Do Daniel Pinho Daniel Pinho Banda boa hein E eles Não sei Eu vi alguma coisa De voltarem Ou não Nada a ver Eu não sei Tá cada um fazendo A sua coisa É um time bom né É Era uma galera muito legal Era uma galera muito legal É Mas Mas eu não pensava Quando eu fui Para Quando eu fui Para os Estados Unidos Que tipo Que eu ia Estar Trabalhando Nessa área Com rock E com metal Né E aí terminou Calhando Que Que Foi exatamente Isso que aconteceu Porque foi um negócio Muito assim Muito ao acaso Eu tava Eu tava num show E aí eu conheci O Sean Lennon Completamente Ao acaso E através dele Eu terminei conhecendo O Marshall E aí tipo Aí de repente Eu tô tocando Com um bando de metal Agora Né Legal É Não é um negócio Que eu tava Que eu tinha planejado Nem que eu imaginava Que ia ser assim Mas foi uma coisa Muito legal Porque agora Ah sei lá Pô É É Quando eu Quando eu vou E toco um show E eu sinto E eu sinto aquela coisa Tipo Eu meio que me reconecto Com essa Com essa Com essa afetividade Da Da adolescência E tal Sim Claro Não de uma Não de uma maneira Exagerada Nem nada Mas tem aquela coisa Que ajuda E você tá vendo E você tá vendo Agora O público Quer dizer Você se vê O público tem Tem essa Ingenuidade Que a gente tava falando Tem entrega Sim O público de heavy metal Ele realmente sim É muito Entrega Ele fala assim Nossa Estão nas suas mãos Me diga Onde eu devo seguir É praticamente isso É muito louco isso E nessa entrega Você tem uma responsabilidade Porque você comunica coisas Que eles levam a sério E a gente também Leva a sério Mas É artístico também Sim, sim Tem algum Tem algum elemento ali Que Que Sai de você E tá ali O seu ser No No armário Assim Esperando É o contrário Você tira a roupa De Ser humano Normal E bota E bota Sei lá A capa do Batman Não é? Sim Exatamente Então tem Então foi isso Meio que cobriu já Essa 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 parte De como De como eu vim Chegar Aqui Ah, que legal E o seu canal As coisas que você Que você Faz Que também Popularizaram Vamos dizer Você como um comunicador E o humor Né? É Isso em que momento aconteceu? Cara, isso Antes da banda Antes de tudo? Foi durante Eu já tava tocando Eu já tava tocando Com o Sean É bem recente Porque o Mas tudo é Muito recente O Mas não é recente É de 2021 Ah, tá Agora o Sean Já é desde 2018 Que eu tô tocando Ah, tá E aí você já começou A se ver como artista E comunicar como artista Não, na verdade São duas coisas Separadas Porque assim Eu não Eu não misturo muito A O lance da minha comédia Embora eu fale de música Na minha comédia E o que eu faço Até porque as pessoas Não tem nem muito A capacidade de entender O que é que eu tô falando Eles tão falando em inglês Eu tô falando um monte De piada Em português Cheio de mote E de osincrasia Tipo Então Tipo Não Eu meio que deixo As duas coisas As duas coisas Meio que separadas Não falo muito Eles sabem que eu Que eu tenho Que eu sou um comediante Assim Mas tipo Eu sou um comediante Que falo Sei lá De literatura De filosofia É um negócio Meio Meio estranho Então A maneira com que isso se deu Foi Tem essa plataforma Brasil Paralelo E eles estavam fazendo Um documentário de música E tem um historiador De Brasil Amigo meu Que se chama Toma Juliano Que é roqueiro também Lá do Rio Grande do Sul Um cara muito foda É o cara que Tipo Em termos de Brasil É o cara que Devora O cara apaixonado Pelo país É um negocinho Incrível Ele mora fora ou aqui? Não Ele mora no Rio Grande do Sul Mora em Garibaldi E ele sai Com os grupos Dos alunos Ele tem um grupo Chamado Morro do Livramento Que é Em que ele vai Viajando o Brasil Com os alunos E ele vai assim Tipo Ele sabe Que Vila Lobos Morou naquela casa ali Que hoje é uma farmácia Pagamentos Ele sabe onde fica E ele vai Ele faz as pessoas Meditarem Tipo Onde As grandes personalidades Do Brasil Viveram E o que é que é hoje Ele quer meio que Enfim Mas ele é um cara Extremamente Extremamente sério Profundo Intelectualmente Mas ele é um cara Que veio Veio meio que do nada Assim Tá entendendo Tipo Ele era Ele vem de uma origem Mais humildona Assim Ele trabalhava de garçom Em festa de 15 anos Depois vendia chip na Claro E no meio tempo dele Estudando E ele me Me conheceu No Instagram Na época que eu já tava fazendo Eu respondi as minhas perguntas Ali no Perguntei ao Rasta E ele Comentou com a galera Que tava fazendo Documentário de música Tipo Esse cara aqui Ele tem uma pegada Diferente Ele não é Esse tipo de gente Que vocês estão acostumados A falar Que é uns caras Tudo engravatado Uns caras Tudo muito polido Ele tem um negócio Meio irreverente Mas ele sabe Do que ele tá falando E aí Eles me chamaram Pra falar Num documentário de música É que legal E aí eu basicamente Trouxe a tese Do Victor Zuckerberg Que é um musicólogo Se manifesta Tipo a música É uma mera questão cultural É tipo É tudo coisa de gosto Tipo aí fica No subjetivismo Assim radical Né É A visão do Zuckerberg Foi partir De como a gente Experiencia Uma melodia Tá Né Então eu Eu usei O exemplo Da Essa melodia Das Bachianas Brasileira Número 5 Né E Eu comecei A mostrar Para as pessoas A diferença Entre terminar Uma melodia Nessa nota aqui E terminar Nessa aqui Que é muito mais satisfatória Isso aí todo mundo Que tem o ouvido Mais ou menos tonal Consegue Enxergar Muito bem As explicações Que dão para isso São tipo Ah isso aí é Tipo É a repetição cultural E tal Mas se você for olhar Na própria melodia Você pega tipo Essa melodia Tá em ré Mas tu já parasse Para contar Quantas vezes o ré Aparece nela É muito pouco O lá Aparece muito Muito mais O sol Aparece muito mais Então assim Tipo Só a repetição Da coisa Já não Já não Já não Já não justifica Né É A coisa Então Ele vai investigando E ele mostra Que tipo Que quando está acontecendo Uma melodia Os tons Eles Apontam Uns para os outros E você sente Que você sente Realmente Uma força Né E essa força Ela é Ela é acessível A todos nós Os casos de amusia Do cara Que tipo Que não Que não Que só ouve ruído Né Eles são Eles são muito raros Na maioria das pessoas Existe uma integração Na verdade Entre Entre A psique Entre o O material Que aí são essas ondas Que estão chegando na gente E o cultural Mas existe algo Na própria Na física Na série harmônica Não, não, não Calma É algo fora Da física É algo que está Que antecede A própria existência da música Ontologicamente E que permite Com que ela se manifeste Né Então Essas forças Elas existem já Na eternidade A gente simboliza ela Com números Né A gente simboliza O um O dois O três O quatro E cada um deles Tem o seu caráter dinâmico Que vão juntos Formar As funções tônicas Sobre dominante Dominante E tudo mais Mas A própria A própria experiência Com 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 a música Sugere que Existe algo No tom em si Que você não vai conseguir Achar no osciloscópio Tipo Aonde está no osciloscópio Que esse Que essa nota Na melodia Da 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 Nona Sinfonia Ela é menos Ela é menos estável Que essa Ah No osciloscópio É Se você for Elas são frequências Diferentes Que individualmente Estão iguais Exato E Se você for Tipo Aderir A um Mero Psiquismo Por repetição Se você contar Tipo Também Não dá Então existe Existe um certo Existe um certo Aspecto da música Que o Victor Zucker Vai chamar O caráter dinâmico Do tom De que existem Forças Que precedem A própria Manifestação Da música No mundo E que permitem Que a música Exista no mundo Então tipo Todo o esforço Da harmonia Em vez de ser Um esforço De invento Ele é um esforço Na verdade De descoberta Descoberta De novas Possibilidades Tanto que você nota Que quando chega O Schoenberg Com o dodecafonismo Dele O que é que ele faz Ele pega Ele tenta estabelecer Uma ordem arbitrária Puramente racional Ele pega Em vez de Se você for parar Para pensar O fato de que A nossa A nossa oitava Ela é Ela é Dividida aqui Em sete E depois Ela começa Novamente Um ciclo Dinamicamente Estável Você tem Parte daqui E aqui Já começa A apontar Para esse Novo ponto Que é o mesmo De partida Como se fosse Uma espiral Se você for Colocar O fato De que ela Seja assim É algo Que foi Nos dado Não é algo Que a gente Está Simplesmente Inventando Do nada É a própria Série harmônica Você sugere isso Pronto Exato A série harmônica Sugere isso E eu vi Uma conversa Que você teve Com um cara Que ele estava Perguntando Por que os microtons Não são Uma coisa Aqui na gente Isso que eu estou falando Vale até Para a música Microtonal Se você for escutar A música indiana Você vai escutar Todas aquelas melodias E aquela Vai ter sempre Uma fundamental ali Que faz com que A riqueza dela Seja justamente Tipo as diferentes distâncias Pontos de apoio Exato Então O caráter dinâmico Ele está ali também Independentemente Da Independentemente da cultura O que aconteceu Na nossa Na maneira Com que a gente Foi descobrindo E se relacionando Com essas forças É que Na série harmônica Se a gente for pegar Tipo a descrição Pitagórica Da série 1 Para 2 Para 3 Para 4 Para 5 Para 6 Se a gente for começar A pegar os intervalos Puramente matemáticos A gente vai ter Não afina Não afina A gente vai Tipo Você vai pegar Uma quinta Vai estar ok Se você for Para a segunda Quinta Vai trazer um Violinista Que vai afinar Matematicamente O negócio Vai tocar com o piano Vai dar Completamente errado Por que a gente conseguiu Fazer esse compromisso Esse acordo Com o temperamento Por igual Porque no temperamento Por igual Você permite Que os diferentes instrumentos Possam tocar afinados E você também permite Que você possa modular Que você possa Fazer em todos os tons Que você possa tocar A mesma melodia Você possa expor A mesma ordem Em diferentes tons Isso acontece Porque a gente desafina Um pouco Mas o caráter dinâmico Continua lá E o que a gente precisa Para ter a música Como a gente conhece É justamente Esse caráter dinâmico Então o Zucker Kandall Ele vem trazer Uma coisa que eu acho Muito saudável Que é Em vez de ficar Olhando para o mundo De um prisma dual Que é tipo Ou é puramente físico Ou é puramente psíquico Se psíquico É meramente afetivo Ou completamente cultural E aí tipo Você cai naquelas Naquelas armadilhas Extremamente subjetivistas Onde você não consegue Mais se orientar A dizer Olhar para o que é bom Olhar para o que é Para o que é mal E ele traz Tem algo Que precede A música Que é imaterial E que se manifesta Nela Através de Através de Meios materiais Você vê Uma relação Com o mundo De De Tolkien Com esse mundo Que precede Lógico Assuntos diferentes Mas que você trouxe Na mesma Cosmologia Isso é o logos Isso é o logos É a estrutura Que faz com que O real Seja possível E o símbolo Ele é Eu não vou nem Dizer nada mais Porque tipo É bastante ele ser isso O símbolo É uma maneira Com que a gente Na materialidade Olha Para essa realidade Que o transcende Então a A filósofa A Suzane Lange Ela Tem um livro De Chama Lógica Simbólica Ela Chamou o símbolo De matriz De intelecções Aqui no símbolo Está a possibilidade De você conhecer Uma realidade Que transcende O símbolo Infinitamente Mas que se manifesta Ali para você Na forma do símbolo O sete Por exemplo O sete É um número Simbólico O sete É um número Que Que Diz respeito A uma certa Completude Vários números Tem Esse aspecto De completude O quatro É um Mas o sete Ele é Ele é um Ciclo perfeito E o fato De que a nossa Oitava Se divide Assim Em sete É uma expressão Dessa própria Dessa própria Intelecção Entendendo Então E do jeito Que você colocou Do jeito Que você colocou A oitava Ela Na verdade Quatro e quatro Você tem O que eles chamam Um movimento Até a quarta Sim E da quinta Um outro movimento De quarta Exatamente igual Esse movimento Até a quarta Ele aponta pra cá É E esse movimento A partir da quarta Ele vai apontando E aí gera Todo movimento Da música Vai todo disso Quando você pega O que o Schomer Fez Que foi tipo A ordem é essa aqui Quando você toca Os semitons Em sequência Que foi uma adaptação Que a gente fez Pra que a gente pudesse Tipo ter mais Ela é muito mais Conceitual do que orgânica Exatamente Porque todos esses tons aqui Tipo Qual chama Qual Nenhum Eles são iguais Entre si Sim Então tipo Na música A igualdade absoluta Tipo Ela é meio que A morte da nossa harmonia Ela é a morte De tudo Então Então obviamente Isso é uma construção Isso sim É uma construção Né Isso sim É uma construção Puramente cultural Né É uma É uma ordem Que um cara concebeu Do nada Né E disse Eu vou aplicar isso aqui Tipo Tá usando ali É quando você confunde As regras matemáticas Que você vai Que você vai Usando pra Aprender A ordem Como a própria ordem Você tá invertendo Os bois Não tô dizendo Que ele Que não tem a coisa legal Do decafonismo É interessante É interessante Às vezes como provocação É interessante como argumento Mas aí a música Aquela coisa mesmo Que Que faz com que a gente se mova Aí ela já fica Ela já fica subordinada A algo que é mais Extremamente pessoal Extremamente É Extremamente Autocentrado Falando até de Schoenberg Hoje você tava tocando Acho que foi antes De a gente começar Você tava tocando Sim Eu falei Pô Tem bastante De impressionismo No seu improviso No sua concepção Harmônica e tal Como você Arma Construção de melodia Com harmonia Você falou E expressionismo também Porque olha só O Schoenberg Aí você tocou na real Um A noite transfigurada A noite transfigurada A noite transfigurada Ela começa em ré Menor Continua menor Aí ele vai começando A super impor Modos em cima Ele tá pegando Um sol Um sol Dórico Aí Fica maior Ele mistura Ele começa a melodia Em um modo Ele começa nesse mixolídio Aí ele vem Pra esse lídio E aí ele faz O uso dos meios diminutos Que é uma mistura De É quase que assim É o Wagner levado As suas últimas consequências E misturando já Com alguns aspectos modais Da música Então tipo Tem tanto Essa coisa Eu ouço muito Impressionismo É exato É porque E nesse momento Era o momento Né Do forrer Sim Lógico É porque tem Tipo Expressionismo e impressionismo Eles são separáveis Ali nas doutrinas Estéticas Né Mas quando você vai ouvir Tipo Opa Calma Tem um overlap Existe um ponto De difusão Até nas pinturas Tu pega Um quadro Do Sei lá De algum Pintura Um Renoir É um Renoir E tu pega Um Gustav Klimt Tá beleza São estilos diferentes Mas Existem motivos aqui Que estão sendo repetidos Né Existe Existe uma conexão Entre os dois Embora um seja I e o outro seja Ex Isso aí já é Já é a discussão Dos Dos Teóricos Da arte E tal Não é muito Como a gente As experiencia Né A gente experiencia a arte De uma maneira muito O estilo surge depois Exato O estilo surge depois Da discussão O crítico vem muito depois Sim 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 O O Leandro Cardinal Foi perguntado outro dia Ele falou Eu não lembro o que foi Que perguntaram Mas era sobre a pandemia Estávamos no meio da pandemia Ele falou Olha Eu sou historiador Então Eu leio Eu conto a história Depois que ela acontece Então Não tenho como falar Sobre algo que está em pleno Né Acontecimento Posso estar distorcendo um pouco Não lembro Não, mas é A história da arte Ela é assim A maneira com que a gente aprende Sei lá Literatura Na escola A gente aprende As escolas literárias Tipo Aí você tem um medievalismo Aí você tem um renascentismo Aí você tem Um barroco Aí você tem Depois um classicismo Uma volta Ao paganismo romano Né As atmosferas idílicas Da Grécia Do pastoreio E tal Aí você Começa a ter Um romantismo Aí o romantismo Tem aquele romantismo Nativista Tem aquele romantismo Meio Lord Byron Aí tem um outro romantismo Tipo aqui no Brasil Tem aquela terceira Aquela terceira onda Né Com Castro Alves E tal Tudo mais Mas isso é tudo Depois que acontece Quando você vai ver E principalmente em música Né Tipo Se você for pegar Tipo a Bach E Bucksterhood Né Tá Beleza Barroco É Vivaldi Tá Beleza Barroco Mas é mesmo Tipo Tu vai ver Um negócio do classismo Tipo Quando você vai Experienciar as obras Em si A descrição Ela sempre vai dar Uma resvalada Ali né Porque ela Ela funciona Depois que elas foram feitas E pra o geral Quando você vai Pra os particulares Aí você tipo Tá Machado de Assis Por exemplo É um escritor Realista Né Pô meu irmão Realista Tipo Tu vai ler É É Brás Kubas Tem um delírio Onírico dele ali Tipo com o Behemoth Né Com Com o O hipopótamo Né Fora o narrador Já está É não O narrador Tá morto O narrador O eu lírico Já morreu Isso já é Modelo E é chamada É A A trilogia Realista Né Com Com Dom Casmurro Com Sim E com Kinkas Borba O cara Que é coisa mais surreal Que Que Kinkas Borba Então assim Você coloca ali Porque funciona Pra você Sei lá Responder uma questão No vestibular Mas não é assim Que a coisa Aparece pra gente Na realidade Sempre vai aparecer mais Aristóteles Mostra isso muito bem Tipo Ela As coisas como Aparecem para nós Elas aparecem sempre Como massas Meio difusas Assim Um pouco mais confusas E aí você vai tentando Organizar Né E chegar Nos 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 gerais Assim Maravilha Me conta uma coisa Você estudou na Berkeley Já me contou um pouco A sua trajetória Essa parte de História da música História da arte Você estudou lá na Berkeley Ou foi por própria vontade Como foi? Não Isso é vontade minha É Você sempre foi curioso E é lenda É Que assim O ensino de história da música Nas universidades Ele é Muito parecido com o de Literatura Para vestibular Você vai ver a época Dos compositores Vai fazer análise Do estilo Análise Do sociológico Um pouco Do que que acontecia Na época Exato O classicismo Como uma expressão Já da burguesia Nascente na Europa O barroco Como o velho regime Mas tipo Aí você vai ver O Vivaldi Não encaixa direito Na Cada um Cada um Em cada época Cada um Exato Então assim É importante Para a gente ter Uma visão Mais ou menos Uma visão macro Da coisa Mas Acaba ali Se você gosta De música E se você Pensa em Pensa em música Aí você Precisa Sair disso Daí você precisa Entrar em Outras searas Sim E tem muito lugar comum Também Que a gente Música A gente está ali Praticando Tem coisa para fazer A gente não tem Muito tempo Às vezes Para pensar A respeito A gente dá Certas coisas Como garantida Verdade Isso é o Mais comum Até quando você Estava falando Dessa discussão Se é uma coisa Da psique Cultural Meramente Mecânica Da física Acústica Cara A busca Por verdades Definitivas É o que Gera as guerras É Mas é que Para mim Eu vejo Isso como uma faca De dois gumes Porque se você For olhar As grandes guerras Vem numa época De pós-verdade De pós-verdade De que tudo se relativizou De que não tem mais certo e errado De que não tem mais verdadeiro e falso Uma coisa é você Está pronto para ir para a briga Pelo que você Pelo que você acha Que é certo Mas daí Você deduzir Que porque você faz isso Não existe Não existe um certo Não há o real Não há uma unidade No real É complicado Porque aí você Começa a cair Nos subjetivismos Você começa a cair Nos relativismos Muitos que tem aí A vida humana Começa a perder Começa a perder O seu valor E aí você Aí é que realmente Você vira somente Número No 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 tabuleiro De alguém É É que é complicado Esse é um ponto É uma linha bem complicada Porque Porque acontecem as duas coisas Você vai ter Você precisa desse movimento É Você precisa desse movimento Para eu escrever uma história legal Eu vou criar Muitas vezes um inimigo Né Sim Para eu criar uma história Que dê movimento Para parecer real Essa história Você falou do realismo Então eu capítulo ali Traindo ou não Né Mas é uma coisa que faz parte Da realidade Né O que tinha muito a ver ali Nessa época do Machado de Assis Era você também criar um Criar um Um universo assim Que não se confirma Né Isso E gera uma angústia É isso Me lembra muito Me lembra muito O Tristão e Isolda Tipo Você começa aqui Resolveu em lugar nenhum Né Onde é que ele vai Ele repete Ele vai para o tom E ele vai E essa Essa estrutura Vai se movendo Na música inteira Ele só vai resolver Com si Três horas e meia Depois E o Machado Nem isso faz O Machado Ele deixa Ele deixa aberto Ele deixa aberto Mas é isso que é Mas isso que é A genialidade da coisa Exato Mas assim Precisa desse movimento A sociedade Precisa dessas diferenças Etc Você vai ver uma história Independente do perfil da pessoa Ela vai para o cinema Ou vai ler um livro Ela vai ver uma história Em que os personagens Têm essas diferenças E essas diferenças Gera o movimento Que é o interessante Na história Sim Uma história onde Todo mundo é igual Você mesmo mencionou A bíblia Que tem todos os tipos De De histórias De tramas E tal Exato Então eu acho Eu acredito que Que esse é o ponto É o ponto da gente Entender que essas diferenças A harmonia Vem do entendimento Das diferenças E não E claro Eu não vou ficar Só sendo um número E relativizando tudo E dizendo Ok pra tudo Claro Porque se você for Para pensar Mas a ideia de Jesus É um pouco essa Se você dá A outra face Tipo Dê a outra face Independente Das suas razões E da razão do outro É que Essa parte Por exemplo Ele dá a outra face Mas ele também Tá amarrado Ali é a coisa mais nobre Que ele pode fazer Mas tem outros momentos Por exemplo Quando ele chega Amarrado como assim? Desculpa Ele tá impotente ali Quando ele tomou o tapa Ele já tá pego pelos romanos Não é ele andando na rua Assim normal Chega um cara e dá um tapa Ele já tá ali Ele já aceitou Que ele vai sofrer a paixão Então ali Ele dá E ali é a coisa realmente Mais nobre Que ele pode fazer Em outros momentos Por exemplo Tem um momento Que ele chega irado Porque o pessoal Tá transformando A igreja Numa casa Falamos disso ontem De comércio Então assim Todos esses movimentos Estão ali E todos eles Têm um lugar Na vida do homem Existe uma hora Pra você realmente Virar a cara Existe uma hora Pra você ser combativo E o desafio É você saber discernir Essas coisas Ninguém vai discernir Então não existe um pacote De uma versagem Verdade absoluta Onde você tem que Sempre entregar outra face Não É que essa é a verdade A verdade como ela Como ela se apresenta Pra nós Ela se apresenta sempre De maneira tensional A gente sempre tem Um direcionamento Pra aquilo que a gente Almeja ser Aquilo que a gente Enxerga como a nossa Causa final A nossa realização E a gente tem tipo As coisas do mundo Acontecendo E a gente vai navegar Vai ser sempre tortuoso Vai ser sempre tipo Você vai sempre Experienciar uma certa Ambiguidade Uma certa Uma certa confusão Nas coisas Você precisa de um Cara Até os grandes santos Que viveram tipo Em nível de assese De misticismo Altíssimo Entendeu Tipo de viver Recluso De confessar todos os dias De pensar tipo O que é que eu pequei hoje O que é que eu Tipo de analisar A sua alma Tipo ao ponto mais profundo Esses caras Viviam tentados Viviam tipo Sendo assediados Pelos demônios E tal Tipo essa história De Santo Antão Por exemplo Que batalhava com os demônios Todo dia A tentação de Cristo No deserto É tipo É isso Tipo você está lidando Com as coisas do mundo Só que Voltando para essa coisa Da gente poder escutar As outras As opiniões divergentes E tal Tudo mais A razão pela qual A gente não trata mais as coisas como heresia Questionar e punir É porque liberando isso A gente acreditou Que as discussões Pudessem levar a descobertas De verdade Porque a verdade A verdade última É a que mais importa Que é a que cabe todos Só que hoje A verdade última Teoricamente é de onde todos vieram Vieram todas as opiniões É a totalidade É a totalidade É tudo isso que a gente viveu É a verdade última É aquela que abraça todas essas E é inclusive Por exemplo Sei lá A gente tocou essas notas aqui Aonde estão essas notas agora? Como assim? Aonde estão essas? Em que lugar Essas notas estão? Não sei Ecoando pelo espaço Não, no espaço Ela já não está mais Ela já saiu A gente já tocou Mas ela não Mas o fato de que ela foi tocada Ela não pode ser destocada mais Não, exato Entendeu? Então tipo Tem tudo A totalidade Da existência humana A totalidade de todas as vidas Imagina tudo isso E que vem acontecendo Desde E que não vai desacontecer Tipo Isso é que é a unidade do real E você Você libera Que as pessoas Discordem Que as pessoas falam As coisas mais Mais esdrúxulas do mundo Pra que você possa ter O confronto de hipóteses E muitas vezes caloroso Muitas vezes tipo Vai dar problema É lógico que vai dar problema É gente Mas você faz isso Pensando Sempre tipo Poxa Eu quero me aproximar Eu liberei isso Tô sofrendo esse 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 Infortúnio aqui Esse incômodo Porque a verdade última Importa E esse é um movimento Que a gente pode fazer Em direção a ela No momento que tipo Que não existe mais Verdade Tipo De que as pessoas Tipo Ah não Tipo É tudo É tudo só Questão de opinião Não existe Conhecimento apodítico Não existe Não existe o real Tipo É tudo Aí Nada importa E aí Essa liberdade De falar Essa liberdade De 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 se comunicar Ela vira Simplesmente um Ah Você fala em qualquer Coisa que você quer Tipo Eu vou Não vai influir em nada Pra mim mesmo Tipo E vira um Nada importa Em vez de tipo Essa grande verdade Importa Entendi É que essa grande verdade Também Ela é interpretada Ou discutida É lógico Ela não é abarcável Por nenhum ser humano Completamente Exato Então Mesmo Na mesma direção Vamos dizer Estou em Concordo contigo Então Vamos para essa grande verdade Não vamos nos mover Que não relativize as coisas Mas Ainda assim A gente pode vir a discordar Ah lógico E ainda assim A gente tem que entender Que essa grande verdade Abraça as duas opiniões É assim que eu vejo É Porque Essa grande verdade Não se divide em opiniões É o que eu Começo É uma visão minha Eu não sei Eu não sei É só uma visão minha Eu acho que Ela Eu realmente não sei Ela é o silêncio Absoluto A grande verdade Ela é Como você diz O motor É um motor Inerte Sim Ela Qualquer palavra Já é um fragmento dela E não é a totalidade Sim, óbvio Entende? É Então nesse sentido Assim Esses pequenos fragmentos Que emanam Nessa grande matriz São as opiniões E eles estão aí Para Para criar Essas histórias Que a gente vê Ah, tem um inimigo Tem isso aqui E dá movimento E a beleza Até na dissonância Que você mesmo montou Aliás Que exemplificou De maneira muito bonita Quando falamos Do Senhor dos Anéis Quando você Mostrou Essas teorias todas É muito legal Essa sua habilidade De colocar em música Né? Então aqui Tá a consonante Então vem aqui A dissonante E todo esse seu acervo De diferentes épocas E tal Repertório Se você pegar Sei lá Qualquer Qualquer fundamental Aqui, né? E você Sei lá Diz uma nota Qualquer É La bemol Consonante Consonante demais Ah, você quer que eu Fala uma dissonância Assim, bem Bem esdrúxula A gente tá aqui Vou deixar ela Você tá no restenido Tô no dó sustenido No dó sustenido Então vamos pro ré Tá Tô aqui Eu pego esse ré E eu posso usar ele Pra criar Pra criar movimento Né? Porque ele é instável Mas ele é uma instabilidade Né? Tem uma cor nessa instabilidade Muito legal E eu posso usar ele Por exemplo Sei lá Aqui a gente teria Por exemplo Um dó maior Seria estranho aqui, né? É Mas se eu Mas se eu preparo ele Já meti até aqui Um Já meti até Um segunda menor ali Porque Porque funciona Tipo Então você Tipo Sempre tem Se você tiver Imaginação E se você tiver Se você tiver Um conhecimento Da linguagem Você é capaz De incorporar As dissonâncias E você é capaz De trazer Algo delas, né? Sim Algo de bom delas Você pensa Tem uma série de frequências Que tão Emanando aí No nosso espaço E nós não estamos ouvindo Então música É aquela música Aquelas frequências Que se coordenam e tal Interagem Interagem Em consonâncias Dissonâncias Tensões Movimento e tal E que a gente ouve Sim Se você perguntou Onde estão essas notas Aqui agora Eu lembro de um professor meu Falando que Teoricamente Né? As A música Ela se O O som, né? Ele se perpetua Porque esse movimento Gerado no ar Que você Quando você faz assim O ar É Cria ondas e tal Ele vai batendo na parede Isso aqui E esse movimento Ele nunca para Não, ele vai sendo absorvido Por tudo, né? Exato Então aquele som, né? Ele tá ecoando mesmo Ele tá ecoando pela eternidade É Da mesma maneira A gente não consegue Agora Realmente Colocar Pôr pra suar Todas as frequências Ou todas as músicas Que tão tocando nesse bairro Sim Que talvez se conseguíssemos Se pudéssemos ouvir Ia ser uma cacofonia Sim Ou, né? Ou não Estaremos então aptos Com outro tipo de audição Se fosse tão sensível Pra ouvir toda a música Desse bairro Da cidade Que aquele ruído Branco Rosa Não sei O tamanho desse ruído Ia ser a nossa música Ou a gente ia Não prestar atenção Ia anular Ou talvez Nossa capacidade De 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 confluências De frequências Seria muito maior, né? No fim das contas O que eu quero dizer É o seguinte Mesmo quando você Coloca aí as dissonâncias E as consonâncias E mostrando como elas Vivem muito bem, né? Ebony and Ivory Side by side On my piano É uma música linda, né? Sim É É disso que eu tô falando, né? É dessa É dessa Da harmonia Que tem que vir Da diferença Sim, sim Ela sugere Exato Ela sugere isso Porque essa Até a relativização Ela é relativa, né? Quando um Porque aí Porque aí Se tudo é relativo Esse é um absoluto, né? Aí eu tenho que Eu tenho que rejeitar Todos os absolutos Menos o de quem Tá me dizendo isso Exato Porque às vezes Numa visão é Ah, está relativizando Tal assunto Pra pessoa Pra quem está sendo Vamos dizer Julgada, né? De relativista Pra aquela pessoa Ela é a mais profunda Verdade Ela está buscando Algo que pra ela É muito verdade Quando pra quem olha Às vezes Uma outra ótica É Tá relativizando demais isso Então o que que acontece? Porque no fundo É maravilhoso Que as pessoas Tenham diferentes óticas Mas é também Importante Eu acho Que Que a gente aprenda Com esse olhar diferente Com o olhar da dissonância Sabe? É Se você for Parar pra pensar Se há Uma intelecção Última Né? Ela fala Por meio Das coisas Que foram feitas Então cada coisa Que você está Cada coisa que você vai ouvir Até a coisa mais esdrústula A situação mais horrenda Que você vir Ela ainda está contando Uma coisa pra você Um aspecto da Da história Ela é tão Ela é tão história Ela é tão vontade Dessa intelecção Quanto a coisa mais linda Que você é capaz De contemplar E Às vezes Essas coisas Acontecem A gente Como está na escala temporal A gente Experiencia as coisas Da escala temporal Em relação à escala da eternidade Às vezes Uma coisa Que é um mal Que nos acontece É absolutamente Um bem Então O cara foi Perdeu emprego Perdeu emprego Está sofrendo Mas alguém ganhou um emprego O cara ajudou A veinha A atravessar a rua Ficou feliz E ela foi assaltada Na esquina Não teria sido assaltada Se tivesse Atravessado a rua Cinco minutos depois Exato Exato Então O mundo Sem os seres humanos O mundo imaginado Só dos animais Continuaria com o leão Comendo a gazela Arrancando suas vísceras E que Quando a gente Vê o leão Arrancando as vísceras De um amigo Ou do nosso filho Vai Num mundo mais selvagem A gente atende como Algo muito ruim Aquilo é o mal Aquilo é o mal Porque veio Tirou a vida De alguém Que tem um valor Como você mesmo disse Que tem um sentido Essa vida Sei lá Mas o universo natural Da colisão Das estrelas Que faz permitir A vida Sim O fato É selvagem O fato de que Exista Existem coisas Em vez de não Já é algo Que deveria provocar Um espanto absoluto Que é a base Da filosofia Exato Devia provocar O fato de que A gente tá aqui Sei lá Hoje eu entrei Num Uber E vim aqui Tenham pessoas Andando na rua Tenham pessoas Fazendo coisas Tenham pessoas Dirigindo caminhões Fazendo com que O mundo rodasse Caralho Isso aqui é Incrível O cara precisa Estar meio O cara precisa Estar muito Sei lá Anestesiado Pra não perceber O quão Fantástica São as coisas Eu queria te perguntar Um negócio A gente tava falando De Dissonâncias E eu tava mostrando Isso aqui E Tem uma música De vocês Que é uma balada Que é Rebirth Que tem um momento Dela lá Que começa Uma crescida Me diga Por isso eu tô certo Aí aqui Ele vai pra um Meio tom assim Mais um E aí ele desce No lead Tá Qual que é essa aí Que nota é Quando chega no si O que é que tem Na melodia acontecendo É um si Ele era pra ser lead Esse si Mas acabou que virou um si A gente tá aqui Só que sabe o que acontece Eu sempre pensei Na prática Essa terça Fica menor no final Sim, sim, sim Às vezes o cantor Cantando Como eu tô tocando Só aqui É como os cantores Cantarem esse Esse normal Esse ré natural Que seria uma terça menor Então Só que a gente ataca Porque tem uma orquestra Atrás Ah não, não Isso acho que não cantava Mas já cantaram assim Tá, então Aí tá rolando um lead Então a intenção Era ser um lead Nem sempre cantam esse lead Certo Mas como tá no disco Tipo Eu acho que tá um lead Ela tem uma ambiguidade Que eu sempre fiquei Tipo Cara, o que tá acontecendo aqui Eu vou te falar Por que aconteceu essa parte Vou tocar no violão Porque fica mais fácil De ouvir as harmonias Eu chamo de uma parte De transição, né O que acontece Mas é que é interessante Pra caralho Principalmente essa Essa subida Dos meus Estão E o uso E o uso do modo Assim, meio em paralelo E aí quando chega Tipo Vocês usaram tanto o modo Em paralelo, né Aí eu digo Ah, beleza Vai vir Eu escuto o sino baixo Você vai vir É, e fica meio cromático, né É Ah Então o que acontece Eu queria cair num momento Que fosse Mais na onda do Lá maior Sim Eu sempre olho O círculo de quintas, né E fico Justamente as tensões Você tá Com esses Com os tetacordes Que a gente chama Que são esses quatro Quatro notinhas Aqui tá menor Então tendo esse movimento Que tende a seguir Em quartas ascendentes É E tentando movimentar Não sempre Só ao redor Do mesmo Vamos dizer Da mesma órbita, né E como eu tava muito tempo No Lá menor E eu tinha muita mania De fazer baladas Em Lá menor Sempre pegava o violão Fazer Lá menor Tanto que quando eu Falei, não Vou fazer em Lá maior Aí fiz a make believe Sim Mas ainda na hora da rebuff Então tava aqui Já Já tinha Feito um monte De partes Já Voado, né Ao redor do Lá menor Ainda fez Eu falei Tá Aqui seria a hora Do refrão Sim Concluí Aí você meteu Eu falei Exato Eu falei Não, eu não quero Vou ter um refrão aqui Você quer um refrão em fá Né Eu falei Tá bom Eu vou fazer um refrão em fá Mas eu preciso que a pessoa Esqueça o Lá maior E um pouco Eu definitivamente esqueci Funcionou Essa é a ideia Essa é a ideia Porque foi assim Eu acho que as pessoas Tão esperando agora Um refrão épico Em fá maior Eu acho que aí você vai Pro bemol seis ali É Aí vem Aqui o cara já começou A esquecer Aí eu vou voltar Eu vou criar uma tensão Que seja pivô Pra voltar pro Lá menor Ah, sim Aí você foi E essa coisa Que até você mostrou No Beethoven De você dar um susto A pessoa não sabe Onde vai De dinâmica Sim, sim Muda Então eu tô voltando agora Pro Lá menor Agora sim eu posso cantar um refrão em fá E esse fá vai vir Ah, que bonito que é um refrão Em fá Quando se está em lá, né Que é a praxe do heavy metal, né Sim, sim Se é em mi, é em dó Sim, lá Mas é no cancioneiro popular mesmo, né Tipo Pois é, é o subdominante, né É É o subdominante Relativo Então Eu quis dar essa passada Pra que não ficasse muito bobinha a música Muito Porque a ideia era uma melodia De canção de Linar mesmo Eu gosto De me inspirar Em canções de Linar Sim Eu gosto de criar Partindo De melodias bem ingênuas É não Mas em estruturas sofisticadas Sim Essa seria a minha Minha Premissa Sim Tá E trabalhando dinâmicas Tá É mais importante uma dinâmica do que Harmonia em si, né É É como que isso Tudo vai Vai crescer, né Na algo épico Grandioso e tal Que é Ainda mais de heavy metal É complicado colocar dinâmica, né Pois é Exato E tem tudo a ver Por, né Acho que uma das bandas que Fez isso muito bem Que pela primeira vez Eu vi e gostei Foi o Queensryche Ah, tá Eu já gostava do Queensryche Desde o primeiro álbum Eu gostava mesmo Nos anos 80 ali E aí quando eles soltaram Bom, Rage for Order Foi foda Puta álbum Um masterpiece maravilhoso Aí fizeram Aí fizeram Operation Mindcrime E o Empire Bicho Aí eu falei Caralho Os caras Aprimoraram o heavy metal Aprimoraram mesmo Falei Ah, vou nessa aí Vou nessa Mas eu vou com a música brasileira Então Sempre foi essa minha Experimentação Essas dinâmicas Porque assim Tipo Nossa A primeira Minha primeira música Que é essa aqui Foi bem inspirado Em Queensryche Né Aquele clima Sim Mas eu percebi Que Pra desenvolver As ideias Eu sempre acabo Indo pra um caminho Que é mais brasileiro Sim Porque é mais Tá mais na minha mão Tá mais na minha mão Apesar de você Ah Isso é nylon Esse é nylon Ah tá Pronto Ah o nylon já dá Uma cara brasileira Já dá pra caramba Né Já dá É É engraçado Bom Mas tem um cara Do Tem um cara Que é um dos caras Do country Que usa Que usa violão de nylon Que é o Willie Nelson É de nylon Willie Nelson usa nylon pra caramba Ele tem um violão Todo fodido dele É verdade Que ele usa Eu ia ter um no Instagram E é de nylon Mas é muito legal Como Como A própria Né O próprio lance Da escola Ser de nylon Já dá uma Uma brasilidade Sim No negócio Sim Maravilha meu amigo Temos mensagem Ah Tá com o meu microfone Mutado Cara Olha Sempre bom Lembrar que Quando a gente faz Um episódio gravado Vocês estão acostumados A mandar mensagens Pelo N199 As mensagens São pelo Instagram A gente abre uma caixinha lá E tá sempre disponível Pra vocês Falarem com a gente E mandarem as perguntas De vocês Beleza Eu vou Vou ler aqui Só abrir Porque estamos sem internet Mais uma vez Olha que Que ótimo Rafael Ah é mesmo É mesmo Temos um ao vivo Mais a noite Eu tô com Eu tô Eu tô roteando Do meu celular Ah é Mas pra fazer a live Não dá pra rotear Não dá Mas pra ler a mensagem Você consegue Pra ler a mensagem Eu consigo ler aqui No celular diretamente Maravilha O Rio Morita O Rio É isso O Rio Morita Perguntou aqui Salve família Pergunta pro Rasta Sei que você é fã de Tolkien Como você falou aí Você já compôs algo Inspirado nas obras dele? Já Várias coisas Eu Não coloquei em disco ainda Mas eu Eu escrevi várias cenas Assim Que me vem na cabeça E eu Eu coloquei em música Por exemplo Tem uma Espera aí Deixa eu pegar Tiro isso aqui Na minha frente Que me vem na cabeça Então, isso é uma coisa que eu pensei Sobre o Mago Branco se aproximando na floresta Tem outra que é essa aqui Que é quando eu penso na floresta de Merkle Aí aqui é que entra a melodia Então, isso é uma coisa que eu penso na floresta Então, isso é uma coisa que eu penso na floresta Tem várias cenas que eu já pensei, que eu já toquei E que eu faço... Eu moro na floresta, eu moro num lago Aí eu tenho o meu piano ali e tem a janela que dá pra o lago Aí, todo dia do verão Que é quando tá quente o suficiente Eu vou lá, espero o sol se pôr e aí eu começo a tocar essas cenas E aí eu começo a improvisar em cima Uau! Enfim Que legal, bicho Bonito demais esses negócios Muito bom Bom quando as perguntas rendem assim, né? Muito bom Aliás, eu já te perguntei das perguntas Eu preciso até explicar aqui pra ele Por conta que a gente tem um andar vivo depois pra fazer Porque eu ficaria muito mais horas aqui conversando com ele Ah é, claro A gente, em alguns gravados a gente tem as limitações de... Não, certo A gente chegou no limite? Não, estamos lendo as perguntas aqui Eu tô perguntando as perguntas Porque se, por exemplo, tivesse, sei lá, 10 perguntas A gente já tira da frente, né? Ah, já vamos tirar Mas é... Eu vou fazer a próxima aqui O Bruno.dione perguntou aqui Qual o maior desafio de entrar em um grupo já consolidado? Cara É muito mais fácil Porque assim Eu não entrei Eu fui contratado pra tocar E pra compor as minhas partes ali Tá entendendo? Pode ser que eu esteja lá no futuro Pode ser que eu não esteja Tá entendendo? Então quando você chega no negócio já estabelecido Você não tem que ganhar ninguém Você só tem que fazer o seu trabalho bem Entendeu? E óbvio, né? Como eu tive que criar o meu trabalho Eu tenho que fazer alguma coisa que seja interessante Mas Na minha carreira sempre foi assim Tipo, sempre que eu consegui alguma coisa Sempre que alguém me chamou pra tocar com a pessoa Eu disse Bom, eu vou ser aquele cara solução Eu estudo tudo que o cara fez Eu pego inclusive Tipo, solo dos caras Tá entendendo? Tipo, aprendo a tocar Bem ou rudimentarmente Assim Pra eu ter a linguagem da coisa De maneira que eu não chegue lá E tipo E eu esteja falando outra língua Tá entendendo? Então essa parte É fácil Quando tá tudo Quando tá tudo Já montado Eu acho bem fácil O que é difícil É você montar isso aí Isso aí eu nunca fiz Eu tive banda, né? Tipo É Eu tive o Stone Giant Por um tempo Compus um monte de coisa A gente fez show A gente foi pro Lola pra Luz da Argentina Mas tipo Mas você fazer com que uma banda role Com tanto Você deve saber isso muito mais do que eu Quando chega o elemento humano Você precisa de Velho Você precisa de muita generosidade Você precisa de muito 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 Muita paciência Assim Porque a galera chega A se matar Porra Várias vezes Assim, né? Não no Mastro Cheguei no Mastro Uma banda já madura Tipo os caras já Tudo com seus Nos seus late 40s Assim, né? Chegando lá nos 50 e tal Então os caras são muito já Escolados Em como lidar Um com o outro E tal Então é Smooth sailing Assim Então não tem muita Não tem muito desafio É só você não ficar muito acanhado Tá entendendo? Porque se você ficar muito acanhado Aí você vai começar a tocar Meio mal Assim Sim Com medo Com medo Eu chego tipo A primeira vez que eu cheguei lá Eu comecei a tocar as músicas do disco No piano E os caras Caralho, pô Ele aprendeu tudo Até as partes de guitarra Aí meio que A galera entendeu Que eu sei Qual que é Qual que é O que é que tá acontecendo E tal É E eu sou Cara Não é pra me gabar não Mas eu sou tranquilo demais Ah, que bom Maravilha Mais uma aqui O S.M. Loess Que mandou aqui Rasta Fala um pouco sobre como nasceu Os acadêmicos De Milton Friedman Foi numa feijoada, cara A gente resolveu fazer Fazer um Samba Zoando um amigo meu Que é um grande amigo meu Que era estudante de ciências sociais E ele terminou batizando A música é tipo É zoando ele E ele terminou batizando A música Batizando A gente de acadêmica De Milton Friedman Que é o Torreão Pedro Torreão Que é um poeta Amigo meu É de Recife Mas mora aqui em São Paulo E como é que é o samba Torreão Torreão Garoto Bem intencionado Que tom que é? Peraí Ela é em Ré Pronto Agora eu vou querer aprender Ela era no cavalo Ela era assim Torreão Garoto Brém Intencionado Queria fazer Pelo proletariado Aí Se menor né Na universidade brasileira Né Onde todo mundo paga Brincadeira Aí eu falando No curso de ciências O curso de ciências Sociais Frequentava bacanais E reuniões da UNE Nas horas vagas Linha a mar Aí eu E outros neandertais Que assombraram O velho mundo Aí Torreão Aí tipo A gente Mas isso era tipo Né A gente escreveu E gravou E a gente nunca mais Tocou nem nada assim É O negócio que ficou Só o gravado Aí Então onde será que Ele sabe Esse cara que tá perguntando É Todo mundo sabe É Não É que é uma galera Que me segue É uma galera Que me segue No Instagram Sabe que eu tenho Esse grupo de comédia Que é os acadêmicos De Milton Friedman A gente tem outras músicas Eu fiz uma música Pro Renato Gaúcho Renato o homem Mais bonito desse mundo Que é Ele era bonitão mesmo Ele era bonitão Pô Aquela entrevista dele No Fantástico Pra Glória Maria Né É um É incrível Assim O maluco Ele tá lá A galera perguntando Tipo Ah Mas você Você tem a sua noiva Mas você é sempre visto Com mulheres diferentes Ele Com todo respeito A essas mulheres Ele não é Ela só é uma noiva Mas eu tenho a minha noiva Eu amo a minha noiva É a mulher que eu quero casar Ter os meus filhos Galera tipo Beleza Tá Segue o jogo Aí fazem as perguntas Pra ele Tipo É uma cor Vermelho e preto A cor do Flamengo Que eu amo Uma coisa que eu adoro Jogar futebol Jogar futebol aí na praia É o meu hobby É o que eu adoro Aí uma coisa que eu odeio Ele A infidelidade Pra mim é fundamental É tipo É um negócio Muito surreal Assim E claro Ele com aquele óculos De Hermes e Renato Assim E sunga Tá ligado É clássico demais E aí virou Aí você fez A gente fez inspirado Nele e tal Mas assim Ah em relação ao Torreão Eu digo que ele Frequentava bacanás E reuniões da Uni Ele nunca foi numa reunião Da Uni Verdade você já disse Certo Vocês fantasiaram um pouco A biografia aí É a biografia Mas ele vai escrever a minha Então tipo Ele vai inventar um monte de coisa também Maravilha Temos mais perguntas aí? Temos O Metal React Perguntou aqui Prefere Dub Reg Ragamuffin Ou Ragnar Lodbrok Jesus Olha cara O Tupini Viking brasileiro É um negócio que tem que acabar Né cara É um negócio É um negócio muito esdrúxulo Assim Pô a gente É assim A gente é terra de Veracruz Né véi A gente teve aí Grandes navegações Né pô A gente teve Pedro Álvaro de Cabral Chegando aqui Caminha O cara fala O cara tá de caminho É um negócio lindo Assim né O cara tipo Eu leio Eu me emociono Toda vez que eu leio Ele se dedicou Né Exato Ele poderia ter Só falar Eu vou ficar aqui Escrever Passa duas linhas aí Isso é que eram os homens Pô Pedro Vargas Caminha Chegou aqui com 55 anos de idade Pô Você era um idoso Na época E ele era Ele era É na época Na época No RPG Ele era paladino Ele era cavaleiro E tipo E vindo aqui E escrevendo Sobre as coisas Pra mim Mas enfim Eu prefiro Eu prefiro Não o Haga Muffin Nem o Ragnar Lovebrock Mas eu gosto De um Eu gosto De um Roots Reggae Gosto Gosto Principalmente Peter Tosch ali As músicas do The Whaler Que o Peter Tosch canta Eu acho muito foda Tivemos grandes nomes Do reggae aqui Brasileiro Recentemente Foi mesmo? Foi O Rodrigo do Mato Seco Esteve aqui E também Aqui o Marcelo Eu lembro do nome da banda O Alma Jam O Marcelo Mira Maravilha A Sugimori mandou aqui Pro Rastrogonoff É Se o livro Se o livro For Ulisses E ao invés de Rodo For a mão A mão mesmo Fica bom Foi a pergunta que ela fez Ah tá É porque as vezes Eu dou receita Pra galera Na internet As pessoas Vêm me perguntar Conselho de vida Aí tipo Rasta Tenho 33 anos Você acha que Devo me mudar do país Cara Eu não conheço você Eu só sei que Tipo Que você tem 33 anos Então eu pego Sempre coloco Uma receita Uma receita de bolo Uma receita De algum Prato que eu faço E aí Fica um negócio gigante E aí lá no fundo Assim eu digo Na hora de servir Então na hora de servir Jogue no chão E passe com o rodo Caramba Tem um monte de seguidor Meu aí assistindo Que bom Presta atenção Galera Vamos ver aqui O Brunão Souza Que é o cara dos cortes Mandou uma piadinha aqui Ele falou que a sua cartola É muito show Seria estilo Seria por estilo Ou pra esconder Uma auréola E o ratatouille Ele falou Essa é a piadinha dele Não Tá aqui A minha cabeça Ele tá mal de piada É que eu comecei a usar A cartola Aí tipo Meio que Bah Quando eu cheguei Pra gravar com o Marshall Eu não cheguei De cabelo solto Assim Sem cartola O Brunão Olhou pra mim E disse Cadê tua cartola Eu não sabia Que ela fazia parte Do deal Ele Eu tenho que botar Uma cartola Nós contratamos você Por conta Tá bom Não interessa O que você tá tocando Viu Música é fácil Galera É só usar uma cartola E a última aqui É a do Leandro Margoto Ele mandou aqui Se Tolkien fosse guitarrista O C.S. Lewis Seria O Tolkien Lucas seria guitarrista É sério O Tolkien achava Beatles barulho Caralho É Ele era muito Ele era muito Velho Ranzins assim Tá ligado Ele Ele não gostava de moto Ele não gostava Eu odiava O trem Ele só Quando chegou o trem Na minha cidade Acabou tudo Porque é assim Ele morando Naqueles lugares Idílicos Assim na Inglaterra O cara O cara entende Que não queira ser Perturbado pelo progresso Ele sempre teve Essa coisa assim Tanto que o Saruman O Mago Branco Ele é um personagem Meio do progresso Ele vem trazendo a indústria Ele vem trazendo Essa coisa Ele vai destruindo As coisas Ele tem Tolkien tinha um horror Muito grande Essa coisa Mas enfim Se o C.S. Lewis Seria Sei lá Baixista Espero que não Com cinco cordas Eu tenho Eu sou meio dogmático Com algumas coisas Eu odeio baixo De cinco cordas É mesmo? É Mas eu toco com gente Que toca com cinco cordas Já toquei várias vezes Inclusive no Stone Giant O meu baixista tocava com cinco cordas Eu ficava Pô meu irmão Pera aí Pega um Rickenbacker aí Na moral Pega um jazz bass Um precision Mas essas coisas Tiraram Eu acompanhei Tiraram um pouco O romantismo de uma época Mas vieram pra ficar Que nem essas guitarras Com os fretes Eu gosto muito Do Eddie Mota Falando Do 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 baixo De cinco cordas Cara Você tá ali Tocando E de repente O cara O Eddie Mota É muito bom Falando É muito Ele Eu Eu gosto muito De ver o Eddie Mota Que várias vezes Ele é injusto Pra caralho Mas na injustiça dele Ele é muito engraçado E ele toca em algumas coisas Que são Que 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 são Que são Verdades Assim poéticas Tá entendendo Então as vezes A galera vai lá E reclama dele E tal Não sei o que lá Eu escuto Se eu fosse me ofender Com as coisas Que ele fala Eu me ofenderia Com um monte Mas eu acho muito massa E essa do baixo De cinco cordas É muito boa Pra mim é O lance é esse Fica engraçado O jeito que ele faz E quando ele fala Que Deus Deus fez a coxa E a sobrecoxa Da galinha E quem fez o peito Foi o coisa ruim Deus foi tomar uma água E o coisa ruim Veio e fez o peito Que é o É realmente a coisa Mais sem graça Do frango É o peito E pra minha sorte Lá em casa Quando eu compro O frango assado Que é uma coisa Que eu adoro também É Primeira coisa Que eles vão É no peito E eu Vou lá na sobrecoxa Garantir Vamos lá então Meu amigo Muito obrigado A sua presença Eu queria ainda fazer Um Uma música aí Final Cara vamos ver Se eu consigo Se eu consigo Tocar Rebirth Contigo Rebirth É É que a música É proibida É proibida Ah você já Você já Não então esquece Vamos fazer a Não tem a noite A gente tocou a noite Desfigurada né Vamos fazer a Rebirth Desfigurada Cara como Pera aí Tá bom Tá bom É A gente tem Rebirth In Mente E Só isso É o que? Peraí Ah sim Tá bom Tendo Rebirth In Mente Beleza Apenas isso Tá E aí isso a gente vai Emendar Na Invocação De uma entidade Que é a entidade Que dá fim ao episódio Ela amarra esse episódio Uma bruma Que pousa sobre nós E a partir de então Esse episódio Passa a ser Passado Né Como aquele Aqueles Som Que você tocou Aqueles acordes E ele passa A pertencer A eternidade Cósmica Youtubica Tá bom Oi Pede as redes Dele Ah sim 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 Se o pessoal quiser te seguir Quais os seus jabás Tem Você vai no Pergunte ao Rasta No Youtube E no E no Instagram Tá lá Eu não posto muito no Youtube Pergunte ao Rasta Mas o Instagram Eu tô sempre lá Respondendo caixinha de perguntas Respondendo dúvidas e tal E Eu tenho O meu programa Que é o Rasta News Que toda sexta-feira Tá lá Bota lá Rasta News Você vai ver O Rasta News Cara E o Pergunte ao Rasta Você começou do nada Ou já existia uma demanda Por curiosidades Sobre a sua vida Essas coisas É que as curiosidades Não eram sobre a minha vida Viraram curiosidades Sobre a minha vida Depois que as pessoas Começaram a se interessar Por mim Mas eram curiosidades Assim Tipo de literatura De filosofia De O que é que eu achava De coisas randômicas Assim E óbvio Eu colocava um pouco Da minha vida ali Um pouco da minha Personalidade Eu acho que é isso Eu acho que hoje em dia As pessoas Reagem mais A personalidade Do que Até mesmo Ao conteúdo Mas óbvio que O conteúdo Ele forma Personalidade Com certeza E as pessoas Estão buscando Modelos de comportamento Porque hoje tem Muitas Muitas Como a gente disse Pacotinhos de verdades Absolutas E tal E as pessoas Estão meio perdidas Buscando As pessoas Que tem opinião Por exemplo As pessoas que tem Visão Sim Amém. 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 Tá, eu vou, eu vou, eu vou meter um negócio aqui, é, eu vou te passar, é, vou te passar, tipo, e aí fica, fica, é bom que fica fácil, é, pra, 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 pra gente. É um pensamento? É. Não, é uma, uma, uma progressão que aí a gente faz, que a gente fica em cima, que ela tem um. Só isso. Si bemol menor. Aí pro lá maior. Aí pro Dó, Xenino menor. E pra um Mi bemol dominante. Peraí, fala de novo pra mim. É... Lá maior. Aí pro Dó, Xenino menor. Aí pro Mi bemol. Isso. Maior ou menor? É, Mi bemol dominante aquele, o sétimo. O ponto é esse Dó sustenido, na ponta. É, Mi bemol. Você tem alguma coisa? Pode tirar uma dúvida? Claro. Ah, esse lá entra sus? Não, é um lá maior mesmo. Ah, agora que eu ouvi a relação de meio tom, cara. Tava louco. Não, lá bemol. Não, lá maior. Eu não sei porque eu entendi bemol, cara. Eu fiquei confuso. Então, qual é a tua referência pra essa... Quais as referências disso daqui? Ou você falou... Não, eu inventei agora. É, isso aqui é um... Só jogando. É uma... Eu fico, às vezes, improvisando em cima dessa progressão. Dessa progressão. É. Eu quero fazer uma música com ela. Eu quero fazer uma música com ela. Mas eu nunca fui adiante com isso. Com isso. Eu tenho várias harmonias que eu faço isso. Que eu fico, tipo, explorando ela. E você imagina algo instrumental? Sim. Não, na verdade, eu queria que fosse algo cantado, realmente. Maravilha. Então, vou tentar te ajudar. Já vi que você tem essa nota comum, né? Que ela vira o nosso ponto de apoio, né? Eu gosto de pegar vários pedal points desses e ir trabalhando com notas que não estejam... Com os acordes que vão se montando com elas. Uhum. Por exemplo, esse si bemol, onde é que ele tá nessa tonalidade? Mas ele dá uma ambiguidade legal. Então, vamos lá. E aí 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 Aqui de repente Variar o último acorde Na primeira pode ser Entendeu? Só pra variar um pouquinho Experimentar outras finalizações Da melodia Que é o foda da melodia Pra dar impulso pro próximo acorde Sempre é a cadência E aí pelo menos a gente vai Experimentando outros caminhos Pra onde ela pode desembocar Né? Desculpa Aqui a gente pode ir pra outro lugar, né? Sim Não, não, desculpa Aqui tem uma estranheza aí A gente pode continuar esse emote aqui O sol, essa esqueda de terço menor Boa E aí eu posso pegar o mesmo motivo melódico Da primeira vez, né? Ah, sim Ah, sim Ah, sim Já pensou? Depois do sol, você participou? Eu fiz... É... Foi o Mi B1 de novo? Não Eu fiz si, sol, mais do sinino Tá Eu não sei Eu vou metendo Entendi O subdominante Estranho Tem que pensar onde a melodia vai Por exemplo, ó Já indo pra esse pedaço É, é, é Olha, ó É, tá É, é Lega, ó Espera aí Estava aqui, né? Quer resolver? Ah... Bom, vamos seguir Não, é Porque, ó Eu fiz... Aqui Ah... Ah, funciona E do Fá Ele volta pro Cbm tranquilo Maravilha Então, vamos tentar? Caramba, vamos lá Do, do, do Do, do Do, do Do início, é Ah, é Isso, isso Foi mal, foi mal Isso Como que você fez a cadência? Eu fiz lá pro Fá É, eu fiz... Você fez... Mas eu acho que tipo E direto pro Fá também é legal Pode ser, né? Eu acho que o ritmo harmônico Fica menos confuso Tá, vamos lá É, eu fiz a cadência É, eu fiz a cadência Só pra dar uma... Só pra dar uma... Alguma cara de tonal, sei lá, né? Não, eu acho legal Entendeu? 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 Porque com isso daqui, ó Eu posso botar Entendeu? Um gancho melódico pra ser o título da música Certo, tranquilo Né? Então, por exemplo Ah, tamo com o horário batido Então Vamos fazer uma vez, então Pra chamar o title Ah, então vamos Então Tudo isso pra chamar a vinheta Beleza? Beleza E aí eu chamo a vinheta Tá bom Maravilha? Vamos mais uma vez aí Primeiro dando uma enrolada, né? Opa Quer ir de novo? Quero Só se comecinho Beleza Três, quatro E vou ainda repetir Tá Tudo isso pra chamar a vinheta É bom repetir a cadenciazinha ao final Tá bom Duas vezes Só pra trazer a pessoa pro chão, né? Sim Então é isso Cara, muito, muito obrigado Uma tremenda aula Irmão, o que é isso? Esse encontro que a gente possa fazer Com mais frequências Mesmo Ah, eu que agradeço, cara Muito obrigado É uma alegria muito grande Sou seu fã já de longa data Pô, maravilha Você é um cara de bom gosto Eu não vou te chamar de velho Mas eu era guri quando eu te vi Todo mundo aqui Tudo isso pra chamar a vinheta Chama a vinheta Vinheta Eu não vou te chamar de velho Eu não vou te chamar de velho Obrigado.